Bem-vinda, bem-vindo ao Papo BTC. A gente está na live especial do Dia do Professor e hoje a gente vai falar sobre como dar aula pode alavancar sua carreira, a gente vai falar um pouquinho sobre experiências profissionais diferentes e outros temas mais que surgiram através de perguntas aqui. Eu, Gustavo Habib, sou instrutor de comunicação e negociação da BTC, apesar de estar meio sem voz hoje no momento. Tenho experiência na indústria, tenho experiência com recrutamento e também hoje sou responsável pelas operações de treinamentos corporativos dentro da BTC. E eu estou aqui com meus colegas convidados aqui, Renato Aracacchi. Renato, se quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você antes da gente começar. Legal. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Bárbara. E toda a equipe aí que está ajudando a gente nessa live. Muito obrigado a todos pela presença. Meu nome é Renato Aracacchi, eu sou um dos fundadores da BTC. Eu tive a parte de carreira profissional muito voltada para a parte de gestão, planejamento estratégico, depois gestão de uma forma geral. E já venho nessa área aí de educação já há bastante tempo, desde 2004, quando eu comecei a dar aula. Até hoje a gente ministra bastante treinamento e vai ser muito bom para a gente trocar um pouco de experiência e falar como que essa atividade ajuda na carreira profissional mesmo. Não só na parte de educação, mas na parte de carreira. Então é isso. Boa. Quais os temas que você dá aula hoje, Renato? Ah, é verdade. Então, estratégia empresarial, valuation e toda a parte de advisor para empresas para ajudar nas tomas de decisões estratégicas, são as linhas de frente que a gente atua dentro da BTC. Boa. Muito obrigado. E com a gente também, obrigado por vir, pela participação. Obrigada pelo convite. Está aqui a tempo. Bárbara Soares. Bárbara, comenta um pouquinho sobre sua carreira e o que você ministra hoje de aulas aqui na BTC. Primeiro, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente porque o BTC tem um papel fundamental na minha carreira. Então, me apresentando aqui de uma forma rápida. Eu sou engenheira civil, formada pela Unicamp, mas já tenho oito anos de mercado financeiro. Passei por diversas áreas dentro do mercado financeiro. Hoje, o meu foco é em análise de ações. E eu comecei a dar aula no BTC em 2000 e... 2021? 2020? Isso foi 2020. 2020. 2020. E eu dou aula de matemática financeira e investimentos. Então, vai ser super legal. Como eu já disse, o BTC teve um papel super relevante na minha carreira. Vai ser super legal bater um papo aqui. E principalmente com o Renato. Pois é. E aqui, experiências muito diversas. O que vai trazer muita riqueza aqui no nosso papo. Que está sendo transmitido ao vivo. A gente está fazendo essa transmissão para as pessoas que se inscreveram aqui na live. E essas pessoas, exclusivamente para quem se inscreveu na live e está acompanhando agora, enquanto a gente está gravando, vai participar do nosso sorteio que envolve alguns cursos da BTC. Renato, quais são os cursos? Olha, a gente tem o cupom para ser sorteado hoje do Excel Plus Business Program, nosso curso de modelagem em Excel. Temos para o General Business Program, que é o curso mais tradicional da BTC. Já tem mais de 6 mil alunos formados. Quando a gente pega no total, tanto em company, dá mais de 8 mil alunos. E do Strategy Finance Program, que é um curso que eu ministro para middle e top management, sempre dando as ferramentas fundamentais de finanças e estratégia voltados para a tomada de decisão. Então, quem está participando ao vivo e ficar até o final, vai participar do sorteio. E só dando um spoiler, o GBP foi o curso que mudou o rumo da minha carreira. Se eu não tivesse feito o GBP, talvez eu não faria o que eu estou fazendo hoje. Muito bom. Olha, eu fico muito feliz de ouvir isso e mais feliz ainda de que não é só você que fala isso, né? Porque, eventualmente, alguém pode pensar, ah, não, só a Bárbara, só porque ela foi convidada. Mas, enfim, se você conhece algum ex-aluno ou ex-aluna, bate um papo que, eventualmente, a pessoa vai dar o feedback, porque a gente talvez seja um pouco parcial para contar sobre os nossos cursos. De qualquer maneira, para você que está inscrito ou inscrita, está participando do sorteio. Então, se você, eventualmente, não se inscreveu por alguma maneira, se inscreva. Você que está acompanhando aqui agora, você que está acompanhando pelo YouTube, você já perdeu essa oportunidade para esta live, mas a gente vai realizar as próximas. Então, fica atento às nossas redes sociais. Já aproveito para você que não segue nosso Instagram. Para seguir nosso Instagram, a página é arroba instabtcompany. Bom, vamos começar, pessoal. Acho que vale a pena a gente começar, dado que é uma live especial do Dia dos Professores. Parabéns para vocês, inclusive, para nós, pelo Dia dos Professores. Como surgiu esse ímpeto de dar aula? Vocês dois, eu também, a gente atua no mercado, a gente atua junto a empresas e tal. E essa parte de aulas talvez não tenha sido algo tão planejado desde o início. Eu queria saber de vocês como surgiu. Renato, se puder começar. Legal. Bom, eu acho que o interesse em dar aula começou na época do cursinho. A gente tinha que fazer cursinho para passar na faculdade. E eu via, acho que eu até falei isso em uma live anterior, que a metodologia de ensino de cursinho é um negócio sensacional. Então, ele consegue condensar tudo o que você precisava ter aprendido até então, em um ano, para você conseguir passar em boas faculdades. Então, quando eu comecei a ver a metodologia de ensino e o prazer que os professores, pelo menos, demonstravam ter nas aulas, isso começou a surgir algum interesse ali de começar a dar aula. E aí, quando eu comecei na Poli, Poli é aquele negócio, todo mundo tenta se salvar aí nos primeiros anos. E eu tinha muita facilidade em algumas disciplinas, álgebra linear, cálculo, etc. E alguns amigos meus, eles tinham mais dificuldade. E aí, é aquele negócio, vamos estudar todo mundo junto, etc. E aí, eu começava a explicar, porque as aulas não eram as melhores de todas, né? Acho que vocês que fizeram Unicamp também podem me falar como que era lá na Unicamp, né? Na Poli, eram aulas boas, mas não eram as melhores, assim, em termos de didática. E aí, com facilidade em algumas disciplinas, eu ia explicando, assim, para os meus colegas, eles iam começando a entender de uma forma melhor do que pegando na aula. E aí, eu olhei assim e falei, pô, é interessante, né? Então, acho que tem formas de você explicar a mesma coisa e as pessoas entenderem de uma forma muito melhor. E aí, começou a ter esse interesse. Então, ali no final da faculdade, eu criei lá um grupo de estudos, né? Na verdade, não foi um grupo de estudos, né? Foi uma iniciativa que eu fiz junto com o professor Nacal, de começar a dar aula de reforço para os bichos, para passarem algumas disciplinas, né? A minha cadeira era de álgebra linear. E aí, o que eu fazia, basicamente, né? Eu chegava na sala, pegava a prova, e aí eu via todas as questões que tinham. Eu falei, olha, como que eu vou ensinar as pessoas a se depararem com uma questão e saber exatamente o que tem que fazer? E aí, começa aquele negócio de você ir tentando pensar como que você ensina melhor, etc. E aí, foi bem legal, né? Porque na primeira aula, tinha lá umas 20 pessoas na sala. Na segunda aula, que era para a segunda prova, já tinha 40. Na terceira, eu já tive que pegar um auditório. E aí, o mais legal de ensinar, além de você transmitir conhecimento, que eu acho que é a função principal, era que muita gente me agradecia. Eu falei assim, Aracaki, você fez um milagre comigo. Eu tinha tirado zero na primeira prova e passei sem ir para a recuperação. E isso é muito motivador, porque você fala assim, caramba, né? Eu peguei uma pessoa que tinha tirado zero na primeira aula e conseguiu passar com as outras duas, né? Porque era peso 1, peso 2, peso 2, né? Peso 1, peso 1, peso 2. E aí, eu falei, pô, legal. E isso vai te incentivando. E aí, como a aula presencial, um pouco diferente da aula virtual, que hoje é o comum, a interação que você tem com os alunos é muito forte. Então, você enxerga o olho da pessoa, como que ele está reagindo ao que você está vendo, e você percebe que ele está aprendendo. E isso daí que eu acho que foi o mais interessante. Dali para frente, aí, é a história da VTC que a gente pode contar depois. Mas foi aí que surgiu a vontade de ensinar. Pô, interessante que eu fiz cursinho também. Fiz ângulo, ângulo tamandaré. E eu fiquei impressionado com a didática. E ali também eu falei, não tinha pensado em dar aula naquele momento. Mas eu falei, poxa, isso aqui pode ser uma arte mesmo, né? Realmente foi algo que me impressionou também. E você, Bah, você começou a dar aula aqui recentemente, né? 2020, 2021. E como é que surgiu essa vontade, esse interesse? Cara, surgiram de duas formas. A primeira forma é de família. Que eu venho de uma família que tem muitas professoras. E aí, principalmente, a minha Bisa, que é viva até hoje. Ela tem 104 anos. Ela vai fazer 105 anos ano que vem. E ela foi professora durante a vida dela inteira. E é muito interessante, porque ela sempre falou muito sobre educação. A gente vem de uma família super humilde. E ela falava que, durante muito tempo, ela teve que escolher entre o papel e o pão. Que ela vem de uma família muito humilde. E aí, eu falava, cara, você vai precisar escolher. Ela falava, não. Escolhi o papel. E aí, ela se tornou professora. Então, eu olhava para ela e eu falava, cara, olha onde a educação levou ela. Depois disso, muitos anos, ela foi professora. E eu tive várias outras professoras na família também. Tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe. Minha irmã é professora também. Então, eu sempre via isso. E aí, num determinado momento, quando eu voltei de intercâmbio. Eu fiz intercâmbio em 2015. Eu fui para a Inglaterra. E o intercâmbio é uma experiência que abre muito a sua cabeça. E você começa a conviver com pessoas muito diferentes. E é algo que agrega muito. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, eu queria arrumar algo que fosse próximo daquilo. E aí, eu comecei a procurar alguns trabalhos voluntários. E aí, eu achei um trabalho voluntário que era dar aula de português para refugiados. Eu falei, me parece ótimo. Fui. Vou ensinar a minha língua materna. Eu descobri que não era tão fácil quanto parecia. Mas, era muito interessante, porque, para mim, ali ficou muito claro que ensinar é você dar independência. A partir do momento que você passa o conhecimento, você dá independência. Então, quando eu estava ali ensinando português, quando eu ensinava, cara, palavras simples, um bom dia, quanto é isso. Eu dava uma independência tão grande. Eu via aquelas pessoas tão felizes. que eu falei, cara, é muito bom isso. É muito bom você poder ensinar. E aí, alguns anos mais tarde, quando eu fiz os cursos da BTC, que eu fiz o GBP, e eu gostei, eu fiz o GFP. Eu falei, cara, será que eu poderia dar aula? Me pareceu muito interessante. Que foi aí quando eu realmente comecei a me preparar e dar aula, né? E aí, quando eu entrei na sala de aula, eu falei, cara, isso aqui é muito legal. E acaba sendo o maior clichê que a gente fala, que é quem ensina aprende muito. Então, a partir do momento que eu entrei dentro da sala de aula, eu falei, cara, isso aqui é muito bom, porque, além de eu passar o conhecimento, eu também estou aprendendo mais. Então, essa foi a minha incursão na educação. Essa percepção de aprendizado, quando você ensina, é algo recorrente. A gente vê isso em todo mundo que dá aula, é impressionante. Eu sinto a mesma coisa. E só para compartilhar um pouco da minha experiência. Eu estava numa trajetória, eu sempre atuei em áreas comerciais, e eu estava numa trajetória de me especializar no tema de negociação e gestão de conflitos. Eu fiz alguns cursos aqui no Brasil, fui para os Estados Unidos estudar. E aí eu comecei a entender algumas... Como que as faculdades aqui no Brasil abordavam isso? E era muito raro qualquer curso de graduação ter uma disciplina de negociação e gestão de conflitos. Não existia. Aí eu conheci a BTC, eu conheci o Renato em 2015, te bateu um papo, ele falou, olha, aqui a gente dá aula de negociação e gestão de conflitos. Falei, pô, não tem isso em quase lugar nenhum. Como que funciona? Assisti o curso, falei, poxa, isso aqui é legal demais, compartilhar isso aqui faz uma diferença danada na vida, na carreira e tal. E aí eu me incentivei. E aí deu certo. Em 2016 eu comecei a dar aula também na BTC. Foi minha primeira experiência de aula, de fato. E só coincidentemente, você falou da aula para os refugiados. Dentro da BTC a gente dá uma série de workshops, a gente faz alguns trabalhos sociais e tal. E um deles envolvia um workshop de currículos para refugiados. Você lembra desse? Lembro. Então, a grande maioria dos refugiados eram da América Central e tal, regiões de guerra. E a gente fez um trabalho muito forte para que eles pudessem ter oportunidade de desenvolver um currículo e, de fato, ter uma oportunidade profissional aqui no Brasil. E aí foi muito interessante, porque tinha gente que falava português, tinha gente que falava só inglês, tinha gente que falava só francês. E aí eu fiz o workshop de duas horas em português, fiz em inglês e eu não sei falar nada de francês. Então, tinha um aluno lá da Poli, que foi lá, que ajudou fazendo a tradução. Então, foi um workshop em três línguas. Foi muito interessante. Acho que a experiência só quem dá aula acaba tendo, muitas vezes, por sorte. No meu caso, foi uma pura sorte ali de ter a possibilidade de participar desse evento. Mas aí você falou do aprendizado. E eu queria passar para uma outra pergunta, dado que é algo que a gente até comunicou na hora de divulgar a live, que é como dar aula pode ajudar na sua carreira. Então, eu queria entender um pouco a visão de vocês. Porque é legal dar aula. Bom, pode ser uma renda extra, pode me ajudar a entender melhor um tema. Mas, como vocês veem isso na alavancagem da carreira de vocês? Quer começar? Pode falar e depois eu falo a minha. Não, eu acho que seriam dois principais pontos quando a gente fala de como dar aula pode alavancar a carreira. Acho que o primeiro ponto é a questão da comunicação. porque quando você dá aula é um exercício contínuo de se perguntar cara, qual é a forma mais simples que eu posso explicar isso para as pessoas e elas vão entender. Então, acho que depois que eu comecei a dar aula essa questão da comunicação de sempre pensar cara, pode até parecer ser uma forma boba mas eu prefiro falar da forma mais simples que eu tenho certeza que a minha mensagem vai chegar na outra pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é até que entrar numa sala de aula é um pouco de enfrentar os seus medos. Eu mesmo, antes de começar a dar aula eu tinha muito medo de falar em público. E uma das minhas motivações de querer dar aula foi justamente isso. Então, eu preciso fazer atividades que vão me ajudar a me desenvolver. E aí, isso me ajudou muito. Começar a dar aula retirou boa parte do medo que eu tinha de falar em público. Porque você está ali você entra numa sala você vai falar para 40 pessoas. E óbvio, isso exige um é um exercício de preparação e quanto mais você faz mais você se acostuma. Então, acho que para mim são esses dois pontos. Então, a comunicação e você está sempre pensando em como se comunicar de forma mais simples. Muito bom. E aí, Renata? Eu acho que esses dois pontos que a Bárbara colocou são os principais mesmo. Então, eu comecei a dar aula primeiro por causa do gosto e por causa da missão, etc. Como eu já comentei. Mas uma das coisas que eu também queria melhorar muito era a minha comunicação. Eu já acho que eu falei isso numa live anterior também. japonês, time de engenharia, geralmente não são pessoas que têm soft skills como principal habilidade. Começar a dar aula me ajudou muito. Principalmente, a tirar o medo de subir num palco e ensinar as pessoas e depois de modo virtual. E aquela busca constante de você tentar ver a forma melhor com que as pessoas consigam entender aquilo que você está passando. E aí, isso lá em álgebra linear, que parece ser um negócio extremamente difícil, era difícil, mas como eu tinha mais facilidade com o assunto, não era tão difícil assim. Quando a gente ouve assim, álgebra linear, mas para quem faz álgebra, estuda álgebra linear todo dia, não é um bicho de sete cabeças. Só que aí, o que aconteceu? Depois que você começa a dar aula e se obriga a aprender mais álgebra linear para dar aula melhor e estudar formas melhores de você passar o conhecimento, e isso daí vai te construindo algumas habilidades que para o mundo corporativo é fundamental. Então, assim, apresentações. Quantas apresentações você não tem que fazer? Se você é um consultor, você diretamente está trabalhando com apresentações ou produzindo apresentações ou apresentando propriamente dito. Quando você é estagiário e consultor, você geralmente não faz uma apresentação, fica lá no backstage. Mas você tem que preparar. E na hora que você está preparando e se você já dá aula, você sabe que você tem que encaixar logicamente a sua análise para o cliente entender melhor. Então, isso já ajuda nessa perspectiva. Se você não trabalha em consultoria ou qualquer outro ramo da indústria, você vai fazer a apresentação. Ou para cliente, ou para times internos, ou para o seu próprio time. E aí você começar a ter essa habilidade de estruturar melhor as coisas que você quer apresentar de forma que todo mundo consiga entender, isso daí é uma busca contínua de melhoria que ajuda muito na performance. Eu costumo falar, quando eu dou aula de evaluation, a primeira aula de evaluation que eu dou é sempre assim, eu falo assim, olha, você quer trabalhar com finanças ou mercado financeiro? São habilidades que você precisa ter. Aí eu falo assim, habilidade técnica, tem que saber, porque a área de finanças é uma área técnica. Segundo, tem que conhecer como funciona a empresa. Então, como funciona a empresa, as áreas, até porque você vai controlar o fluxo financeiro se você trabalhar em uma área de finanças. Tem que saber de produtos financeiros, até porque você vai ter que ter interação com dívida ou eventualmente investimentos, etc. E o quarto bullet que eu coloco é poder de comunicação. Por quê? O que eu vejo que é o mais raro que tem no mercado? É alguém de finanças te explicar as coisas em português. Você chega para um diretor financeiro, para alguém de finanças, e fala, me explica esse negócio. Ele começa com coisa técnica e tal, você vai, caramba, eu não entendi nada. Por isso que as pessoas têm muita resistência à área de finanças, porque a área de finanças não consegue se comunicar, não estou falando todas, obviamente, mas aquele profissional que consegue ter essa habilidade de comunicação na área de finanças, voa, porque é muito difícil você conseguir achar uma pessoa que explique as coisas em português e as pessoas entendam. Então, assim, tem várias habilidades que você consegue desenvolver e que você vai ter ganhos na carreira, com certeza. Também concordo, eu queria colocar um ponto adicional que eu vejo como, mas aqui, o que vocês falaram, eu entendi como sendo dar aula no geral. O ponto que eu quero colocar é o dar aula na BTC e como isso é um diferencial para a carreira. A BTC, muito elaborado pelo Renato, que fundou a BTC, tem uma didática bastante peculiar, que é elaborada ali através dos três Cs que a gente fala. O conceito, que é bastante cuidado na hora de passar a parte teórica, isso é comum a muitas universidades, enfim, professores como um todo. o contexto, que é você emergir, fazer com que o aluno comece a emergir na prática através de casos de mercado, de situações reais. A gente fala muito que a gente não traz a empresa X para dentro da sala de aula, a gente traz empresas reais. E os casos, que são, enfim, as práticas que de fato a gente faz lá através de modelos, simulações, assim por diante. O que eu senti que me desenvolveu muito dentro da aula da BTC é que eu me obrigo, na verdade, a gente tem que fazer isso. A gente tem que se atualizar sobre diversos assuntos. Vou falar do meu caso, do aula de negociação. Recentemente, no último mês, eu não dei aula de negociação porque o curso já tinha acabado essa parte e tal, mas foram vários treinamentos corporativos. E o pessoal pergunta. E no último perguntaram sobre o quê? Conflito, Israel, Palestina, Hamas, etc. Eu tenho que saber alguma coisa, principalmente uma análise macro de negociação sobre esse tema, porque dentro de negociação é um tema que é latente. A gente fala aqui de conflitos geopolíticos, fala de fusões e aquisições e uma série de outros temas. E quando eu tenho que, eu não preciso me aprofundar e virar um expert no tema, mas eu preciso ter uma noção macro e inserir a negociação estratégica dentro daquele tema. Análise de poder de barganha, mapeamento de interesses, etc. E isso faz com que eu ganhe muito vocabulário, com que eu ganhe muita experiência de leitura, diversificação de conhecimento como um todo, de várias áreas e de vários exemplos. Eu acho que isso me enriqueceu muito como profissional, porque eu consigo falar sobre diversos temas porque eu preciso estudar para dar aula. Então, acho que esse é um diferencial que a BTC acaba trazendo como um diferencial mesmo dentro da sala de aula. Eu queria colocar esse ponto. uma das coisas que eu falo da BTC especificamente é o seguinte, a gente se propôs logo no início do negócio a dar aula para os alunos com maior potencial do mercado, que é um desafio. Por quê? Porque você dá aula para pessoas normais, que é a média ali do mercado, é um jeito. Quando você pega pessoas com altíssima capacidade, aí o desafio é um pouco maior. A gente vê isso principalmente em treinamento em company. Então, às vezes os treinamentos são mais gerais para a empresa como um todo, beleza? Então, são temas mais genéricos, etc. Então, os treinamentos são mais fáceis. Agora, quando você pega assim, vou pegar o time de renda fixa lá do Itaú BBA para dar um treinamento de renda fixa. Caramba, né? Esse público é um público seleto. Então, você vai e vê que os alunos eles têm conhecimento. Então, te força a sempre mostrar um pouco a mais. Uma das coisas que a gente fala aqui na BTC é o seguinte, qualquer professor que dê aula na BTC, ele tem que, no mínimo, demonstrar para os alunos que ele sabe mais de 80% do que ele está apresentando. O que ele está apresentando é uns 20% do que ele sabe. O que ele sabe por trás é uns 80% que o aluno não enxerga. Por quê? Porque é isso que faz a aula ser boa. Uma das coisas que a gente gosta na BTC é justamente isso, pegar pessoas de mercado. Para quê? Para vir aquelas perguntas voadoras. Acho que já teve essas perguntas você também, né? Às vezes você está dando uma aula de qualquer coisa, né? Estou dando aula e aí vem uma pergunta de um outro tema que talvez tenha alguma ligação com o que você está fazendo. Estou dando uma aula de marketing, mas como que isso influencia no EBIT da empresa? Porra! Caramba, né? E na BTC a gente recomenda que o professor não fale não sei ou vai ver lá, você vai ver isso na aula de marketing. Fala assim, olha, isso você vai ver na aula de finanças, como impacta isso no EBIT, mas já vou te dar uma resposta rápida aqui para você não ficar sem resposta. Então, isso daqui tem um PNL, tal, não sei o que, porque a gente sabe que a gente está dando aula para pessoas com altíssimo potencial. Então, vai vir uma pergunta dessa? Vai vir, certeza absoluta. E eu falo que uma das coisas que me forçou muito a aumentar a carga de conhecimento em business foi a pressão de dar aula para pessoas com alto potencial. Porque eu falo que o meu maior medo na BTC era passar vergonha. Que eu já vi muito, a gente como aluno a gente sabe, tem professor ali que às vezes está dando uma aula, alguém faz uma pergunta um pouco mais complexa, o professor já se embanana. E eu tenho muito medo disso. Tanto em nível corporativo quanto em aula mesmo. Por exemplo, se eu sou lá presidente da empresa, aí algum conselheiro me faz uma pergunta que eu não sei responder, vai, cara, perde a credibilidade, tudo. Então, o medo de passar por essa situação me fez assim, acelerar a absorção de conhecimento em várias áreas de uma forma absurda. Então, é isso. Então, tem várias motivações, mas essa daí que você falou para a BTC especificamente é uma coisa que eu acho que ajuda, ajuda bastante, né? Mas essa motivação do medo de você não saber o que responder, principalmente quando você está no começo, é muito relevante, porque você pensa, eu sou um, tem 40 pessoas aqui para me perguntar, então pode assim, eu estou falando um pouquinho aqui, do que eu estou falando podem vir N perguntas, e aí você se força, fala, cara, eu preciso entender pelo menos um pouco mais disso aqui para saber responder. e o que é interessante também é que de acordo com o que as pessoas vão fazendo perguntas, isso te ajuda a fazer algumas conexões, porque várias vezes chegam perguntas que você fala, eu não tinha parado para pensar sobre isso, e aí você mesmo começa a fazer as conexões dentro da sua cabeça, e isso acelera também o seu próprio aprendizado. Eu queria seguir, Bá, com o seguinte, você está no mercado financeiro, oito anos já de experiência na área, tem um dia a dia bastante, vamos dizer assim, cheio de coisas para fazer, bem animado, e como que as aulas, na sua visão, da aula, etc., pode ajudar na carreira dentro do mercado financeiro especificamente, como diferencial, a gente falou aqui de uma forma geral, queria ver se você conseguia trazer alguma coisa específica dentro do mercado financeiro ou da sua experiência como um todo. Cara, eu acho que o que a gente já falou de trazer as coisas de uma forma mais simples ajuda muito, porque principalmente no mercado financeiro, a gente é muito acostumado a se apoiar em vários jargões que já trazem com eles vários outros significados, e se você não tem um determinado background, você não consegue acompanhar, então, se você precisa passar uma mensagem, você consegue passar ela de uma forma mais simples, eu acho que já é um, na minha opinião, já é um grande ganho, assim, a questão de dar aula, de você saber se comunicar de uma forma mais simples, mais leve, ajuda muito. Você lembra, você lembra, Renato, do desafio que a gente teve para encontrar bons professores de investimentos do mercado financeiro, por causa disso que a Bárbara acabou de falar, da dificuldade que havia da gente convencer esse pessoal de que eles deveriam sair um pouco dos jargões e facilitar a comunicação para aquele público que estava tendo contato pela primeira vez com o tema. E só um adendo, que você falar simples dá muito mais trabalho, então a simplicidade em si, ela traz um esforço a mais, que é muito mais fácil você pegar alguns termos que já trazem outras coisas junto com eles, colocar ali e tentar passar a sua mensagem. E outra coisa que eu acho muito legal dando aula é que é um exercício também de humildade, porque muitas vezes você já está vendo tanto uma coisa, você já vê uma coisa há tantos anos que para você algumas coisas ficam óbvias. E aí quando você dá aula, você lembra, você fala, nossa cara, eu já estive nessa cadeira. Aprender não é tão simples, não é tão fácil, muitas vezes dá trabalho. Então você já tem coisa na sua cabeça e você fala, não, isso é simples, isso vai rapidinho, não sei o que. E aí você vê que não. Você fala, não, calma, dá trabalho, eu já estive aí. Então você passa a olhar também com com um olhar um pouco mais tranquilo para o aprendizado e falar, não, o que eu tenho aqui em mente não é tão simples, então quando você também está ensinando outras pessoas, você passa a pensar, não, não é tão simples. Vamos ter um pouco mais de paciência. Esse negócio é interessante porque quando a gente começa a dar aula, a primeira coisa que a gente pensa é falar assim, como que eu aprendi isso? Ah, eu aprendi assim. Bom, então eu vou ensinar assim. E é o que a Bárbara falou. Nem sempre as pessoas aprendem da mesma forma. E aí você começa a fazer, as primeiras aulas na BTC eram um parto, assim, porque a gente não tinha experiência em dar aula. Então eu falo assim, não, ensina do jeito que você aprendeu. E vamos ver o que acontece. Acho que as primeiras aulas de todo o instrutor são um meio assim, porque é um misto de você estar feliz com a primeira experiência que você tem, você quer que as pessoas aprendam, você não sabe se o jeito que você ensina é o melhor, então... Aí você vai para o mais seguro, eu aprendi desse jeito e vou apresentar assim. Aí depois você vê os feedbacks. E na BTC a gente tem muito esse negócio de feedback. Aí vai falar, não entendi nada, falou muito rápido e tal. Aí é o que a Bárbara falou, eu acho que todo professor ele precisa ter humildade. Que é assim, olha, se os alunos não estão entendendo do jeito que eu estou apresentando, quer dizer que não é a melhor forma. Tipo, funciona para mim, mas não vai funcionar para todo mundo. então qual que é a melhor forma de eu passar isso de forma que eles entendam. E aí você começa aquele trabalho intenso, né? Se você gosta de ensinar, isso daí é uma coisa que fica em você. Você fala assim, nossa, não, a próxima vez que eu der aula vai ser melhor. É um desafio. Você fala, não vou fazer as pessoas entenderem. Exato. E aí você se força a aprender. E esse esforço é sensacional, porque isso faz com que você tenha mais empatia, que vou fazer a ligação com a parte de gestão, é fundamental. Por quê? Quando você tem um time muito grande para fazer gestão, as pessoas, elas não são uniformes. Então você, às vezes, você passar uma mensagem para alguém lá, para um gerente, para um analista, etc., ele entende. Ah, e o outro gerente? Se você passar da mesma forma, talvez ele não entenda da mesma forma. Então você tem que se adaptar para o outro gerente entender o que você está querendo passar. Isso daí é ótimo, porque você vai ganhando bastante credibilidade dentro da corporação. Então é muito interessante isso, né? de você entender que não é a forma que você aprendeu que é a melhor forma que você tem que ensinar. Isso daí foi uma das coisas, um dos melhores aprendizados que eu tive na BTC. Por humildade, né? De aprendizado. E outra coisa que é bastante interessante quando você dá aula e se você souber aproveitar é muito bom, é que o feedback é muito rápido. Você consegue ver se o que você está ensinando as pessoas estão entendendo assim, rápido. Você consegue olhar para a cara das pessoas ou então dependendo da pergunta, no caso da BTC, a gente dá uns módulos mais curtos ali, três semanas, dependendo de qual que é a matéria, quatro semanas, já vem o feedback. Então você consegue ter uma percepção de como está ali o seu ensino muito rápido. E aí você consegue melhorar rápido também. Sim, exato. É muito bom. Além do feedback instantâneo, né? Quando você olha para a turma, nas turmas presenciais principalmente, apesar de que no virtual a gente sempre pede para abrir a câmera e tal, mas no presencial é mais fácil. A gente observa aquela cara às vezes de dúvida, você já aprende a mudar, dar uma pivotada ali e explicar de uma outra forma. Muitas vezes é um diferencial também para a carreira porque você vai fazer isso numa reunião de board, numa reunião de conselho, numa reunião de diretoria ou enfim, uma situação mais difícil com o cliente, por exemplo. Eu queria partir, eu não sei se tem mais algum ponto que vocês queriam falar, mas eu queria partir para algumas perguntas que o pessoal mandou nas redes sociais e se você está acompanhando a live agora pelo Zoom, pode mandar pergunta no chat, eu vou dar uma olhada também. Lembrando, eu esqueci de avisar, mas o sorteio ele vai acontecer só depois da live. Fica aí na live, acompanha o conteúdo, mas o sorteio vai acontecer depois, você vai ficar sabendo logo depois da live que a gente vai fazer o sorteio, mas não será durante a live, ok? Bom, vamos lá, tem algumas perguntas aqui, Renato, não sei se você também está com as perguntas aí, eventualmente você acha alguma legal para a gente trabalhar. Mas pode fazer a primeira. Mas é o seguinte, tem perguntas diretas assim sobre trajetória profissional, não necessariamente sobre dar aulas, etc. Qual foi o seu maior desafio durante a sua trajetória profissional? Acho que eu queria ouvir um pouco isso de você, Bárbara, porque eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para você. Certo, eu vou contar um pouco da minha trajetória e aí eu falo qual que eu acho que foi o maior desafio. Eu sou formada em engenharia civil pelo Unicamp, começando um pouco lá atrás, em geral eu me descrevo como uma goiana um pouco paulista e meio pernambucana, porque meus pais são de Pernambuco, eu nasci em Goiás, e ali eu morei até os meus 17 anos. Em 2010, eu vim para Campinas, fiz engenharia civil, fiz engenharia civil, fiz intercâmbio, fiquei um ano fora, fui e voltei de Londres, e aí quando eu voltei, eu voltei em 2015, e eu queria estagiar em engenharia civil, mas era uma época que não estava tendo muito estágio para engenharia civil. Então, eu falei, bom, eu preciso começar a trabalhar, eu preciso começar a me desenvolver, e aí se a gente for pensar, 2015, são oito anos atrás, mas assim, era muito diferente. Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso à informação, você tem LinkedIn, você tem processos seletivos estruturados, o que tinha na época era companhia de talentos e alguns programas de trainee. E eu fui, fiz um programa, fiz um processo seletivo de estágio para o Itaú, perguntei para uma meia dúzia de pessoas o que elas achavam ali do Itaú, elas falaram que gostaram, eu passei no programa de estágio e comecei. Então, assim, não foi exatamente planejado, eu caí de paraquedas. E aí, eu comecei a trabalhar numa área que na época era telemetria, que é muito mais voltada para programação, para trabalho com dados, eu inclusive achava que eu nunca mais ia ver programação na minha vida, e no meu primeiro emprego, eu me deparei com programação. E ali eu fiquei, eu fui efetivada, fiquei mais um tempo na área, e aí eu quis mudar de área dentro do banco. Mudei, fui para uma área que era mais de finanças, que era mais banco, a gente olhava muito contabilidade, índice de basileia. Ali eu fiquei mais um ano e pouquinho, e aí eu passei no programa de trainee do Itaú. Eu passei no programa de trainee do Itaú, que era de riscos e finanças. Aí eu passei por diferentes áreas ali dentro, escolhi uma área específica, e ali dentro eu fiquei mais um ano e seis meses. E aí, onde que entra o BTC nessa história inteira? Eu passei por várias áreas do mercado financeiro, e eu sempre aprendi muita coisa, só que eu não sentia que era naquelas funções que eu queria ser boa, eu não me via naquelas áreas ali durante muito tempo. Então, foram aprendizados interessantes, eu gostei, mas eu não me via. Então, até fazendo o link com os maiores desafios da minha carreira, foi muito essa busca de tentar entender o que eu gostava. E aí, no meu ano de treininho, em 2019, eu fiz o GBP, uma amiga minha falou, nossa, Bárbara, eu fiz um curso que é super bom para a gente que fez engenharia, não tem tanta base de business é ótimo, eu falei, vou fazer. Comecei a fazer, gostei, até que chegou o módulo de valuation com o Renato. E eu nunca tinha visto, eu não sabia o que era valuation. E aí, eu achei aquilo incrível. Eu falei, cara, eu preciso arrumar um trabalho que eu vou ver isso todo dia. E aí, desde então, desde 2019, eu parti em busca ao valuation. E aí, também é todo um trabalho que você vai entender quais as áreas do mercado financeiro que, de fato, tem valuation. Então, fui procurando, fui entendendo, fui conversando com outras pessoas, fui fazendo vários processos seletivos, comecei a estudar para o CFA e aí, depois, mais ou menos uns oito meses depois, eu consegui fazer a migração para a área que eu estou hoje, que é a área de análise de ações e que eu, de fato, me identifiquei. Hoje em dia, é algo que eu olho e falo, cara, eu quero ser muito boa nisso. Eu quero, eu me vejo aqui nessa cadeira vários anos, eu quero estudar, eu quero continuar a ser boa. Então, acho que um dos maiores desafios da carreira, eu acho que muita gente passa por isso, é o desafio de você continuar indo, você continuar fazendo aquilo que precisa ser feito sem muitas vezes ser aquilo que você de fato gosta. Então, acho que para mim esse foi um dos principais desafios e de ter essa inquietude, porque, cara, eu não me conformava de acordar todos os dias para fazer algo que eu não falasse, cara, eu quero ser boa nisso. Então, eu fui insistindo, insistindo e aí você tem que ir procurando, que nem eu procurei os cursos da BTC, poderia ter sido algum outro curso que eu ia procurar, ia me identificar, mas acho que esse é o principal desafio, porque eu tinha muito esse conflito, eu sofria de tipo, beleza, eu tenho que ir, eu tenho que fazer o que precisa ser feito, mas eu queria fazer o que precisa ser feito e também gostar de fazer isso, querer ser muito boa nisso. Excelente. Eu tenho uma outra pergunta para você, porque você tem muitos desafios na carreira, então alongaria muito a nossa live, hein, Renato? Mas assim, essa eu quero muito que você responda. Como manter os alunos ou qualquer pessoa que você está ensinando motivado, considero, estou lendo o que a pessoa escreveu, considero essa dificuldade em um mundo onde a maioria tem o anseio de já chegar pronto e eventualmente lidar com uma frustração de precisar aprender mais. Então, sobre motivação, eu acho que isso vale não só para a aula ou para o ensino, mas também para a liderança, quando você está motivando uma equipe e tal, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, principalmente em aula, onde essa geração nova tem problema de manter a atenção por muito tempo, por isso do TikTok, vídeos curtos, etc. Eu falo que o storytelling aí entra muito mais na sua área do que na minha. Storytelling foi uma das coisas que eu fui aprendendo durante essa trajetória de ensino que eu acho que é uma das ferramentas fundamentais para você manter a atenção. Então, definir, tem storytelling com problem solving, então definir o problema logo de largada para você manter a atenção das pessoas, para você ir tendo a atenção delas no desenvolvimento da solução até chegar ali no final. Então, esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Na BTC, eu sempre, quando tenho um instrutor novo, eu sempre falo para eles o seguinte, você vai apresentar uma teoria, fala o problema primeiro. Fala assim, olha, as empresas, a gente está dando treinamento de pricing, aí fala assim, qual que é o grande desafio de você fazer precificação B2B? O grande desafio é que você tem lá um produto que você vende para o intermediário e vende para o consumidor final. Beleza? Se você vender esse direto para o consumidor final, você tem uma margem maior. Agora, se você precisa de intermediário para você chegar em alguns clientes, você vai ter que dividir a sua margem porque o cliente vai pagar a mesma coisa e o custo é o mesmo, então você vai ter que dividir a margem. E aí, galera, como que a gente resolve isso? Como que a gente faz a análise para saber se aquele canal com uma margem menor faz sentido ou não para a empresa? Aí, quando eu faço essa pergunta, o pessoal já fala assim, caramba, meu, é exatamente isso que está acontecendo. Olha, Procter & Gamble tem esse problema, indústria farmacêutica tem esse problema, aí a pessoa fala, pô, eu queria trabalhar com indústria farmacêutica, pô, eu queria trabalhar na Procter & Gamble, legal. Aí eu falei, deixa eu entender aqui como que vai ser. E aí, você já definindo o problema e chamando a atenção, as pessoas ficam até você chegar na conclusão. Então, eu acho que o storytelling, dando a sua resposta, dando a resposta para a pergunta, storytelling e definição de como que você estrutura a resolução de problema, são duas habilidades que eu tive que aprender, principalmente para business, mas muito mais na parte de ensino para conseguir manter a atenção. E aí vem o ponto do business. Isso ajuda? Ajuda para caramba. Por quê? Quando eu estava lá na Longerry, eu tinha que fazer várias apresentações para o conselheiro administrativo. E conselheiro administrativo é assim, conselheiro que tem pouco tempo e que geralmente quer a resposta rápida e se você começa a dar uma enrolada, já perdeu a atenção, já era. E aí, toma pancada, etc. E aí eu falei assim, olha, a minha reunião de conselho vai ter que ser da forma estruturada que eu faço com outros. Porque o que acontece? Você tem lá conselheiro financeiro. Quando você está mostrando a parte financeira, ele vai prestar atenção. Mas quando tem um conselheiro que é mais voltado para a parte de branding, ele vai dizer assim, não, nem a minha parte, nem preciso prestar atenção. Só que vai fazer pergunta. Por quê? Porque é conselheiro. E aí, você tem que manter a atenção das pessoas durante a reunião. E aí, essa metodologia que a gente aplica no ensino para reuniões de conselho administrativo que eu apliquei lá quando eu estava trabalhando na lingerie, mas funcionou que foi uma beleza. Tanto é que, olha que interessante, teve uma vez, a gente tinha acabado de contratar uma rede de marketing lá para a lingerie e ela me acompanhou lá na reunião de conselho. Aí a gente saiu, ela tinha acabado de entrar, eu falei assim, entendeu como é a reunião de conselho, entendeu o que a gente apresenta, quais são as discussões, entendi. Aí ela falou assim, Ana Caca, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Eu falei, você dá aula? Aí eu falei assim, tô, por quê? Ela falou assim, porque está na cara que você dá aula. Eu falei, por quê? Eu falei, não, do jeito que você explica as coisas, parece que você está dando uma aula. E é interessante isso, porque eu falei, nem imaginava que eu fazia exatamente o que eu fazia na aula em uma reunião de conselho. E fazia isso em todas as reuniões. Então, esse foi o ponto fundamental ali, tanto na parte de business, para manter a atenção das pessoas, quanto na parte de aula. Interessante. Então, storytelling é uma técnica que a gente ensina nas aulas de negociação e de comunicação, principalmente, mas pratica muito na sala de aula. Muito. E a gente traz isso também para o mercado. Sim. Aí, tem outra pergunta que eu quero que você responda, hein, Bárbara. Como conciliar carreira e atividades de ensino? Cara, aqui não tem não tem resposta mágica. É muito aquilo que você prioriza e você se propõe a fazer. Porque, a partir do momento que você escolhe, cara, eu preciso trabalhar e eu preciso também dar as aulas, você vai, você vai trabalhar para colocar aquilo na sua agenda. Então, você vai escolher, talvez, num determinado final de semana que você iria fazer uma determinada coisa. Você fala, cara, eu vou preparar a aula. Então, é aquilo que você prioriza e você pensar também no porquê você prioriza. Porque tem que ter um sentido. Então, cara, eu estou alocando o meu tempo para dar aula. Por quê? O que isso vai me trazer? Então, aqui não tem resposta mágica, é priorização. É focar e entender o que você quer fazer. Sim. Posso dar um... Claro. Até porque teve uma pergunta também que mandaram para a gente sobre isso. Qual que é o desafio de você fazer isso e como que você se organiza. Essa foi uma pergunta para mim. E a Bárbara falou um ponto que eu acho que é fundamental. Primeiro, você tem que ser organizado. Essa é a primeira coisa. Então, tem o trabalho que a princípio a sua carreira é a prioridade que você tem e tem o ensino que você está querendo começar a se desenvolver. Perfeito. Aí que vem o tema. Por quê? Você pode ensinar o que você quiser. Você pode ensinar culinária, você pode ensinar línguas, business ou qualquer outras coisas. A minha recomendação é que você busque sempre começar a lecionar algum assunto que você gosta. Porque essa é a dedicação que a Bárbara falou. Vai ter que passar final de semana, vai ter que passar as noites que você poderia estar descansando, saindo, etc. Se preparando para dar aula e dando aula. Então, essa é a primeira dica. Se for começar a lecionar, leciona sobre um tema que você gosta. Por quê? E aí, é uma coisa que também muda bastante a minha percepção. Eu lembro que antes de entrar no mercado de trabalho, eu tenho alguns parentes que são médicos. E aí, eu falo assim, carreira de médico é difícil. Por quê? Porque tem que sempre estar estudando. Não pode parar, tem que estudar. Nossa, deve ser difícil continuar estudando. A pessoa, você estuda até a faculdade e depois tem que trabalhar e tem que continuar estudando. É essa a percepção que a gente tinha. Só que, na hora que você se forma e você gosta dos temas e você sabe que saber cada vez mais aquele tema vai te ajudar na carreira, isso é um incentivo absurdo. Então, quando eu estudava supply chain, por exemplo, eu odeio supply chain. Eu fiz muito projeto de supply chain, mas se me perguntar uma área que eu não gosto de supply chain. Mas assim, eu falei, olha, eu tenho que estudar supply chain. Por quê? Porque tem muita pergunta de supply chain. Porque a gente dá aula para muito engenheiro e tem muito engenheiro de produção. E aí a galera, às vezes eu estou ensinando marketing, estratégia, afinal, aí supply chain. Você me pergunta, eu preciso entender como funciona esse negócio. E aí você vai lá, pega o livro, que é um tema que eu não gostava, mas eu vou estudar. Aí vai lá, estuda, 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 estuda. Quando chegar nessa parte da aula, eu vou fazer a ligação. O mercado financeiro é assim, consultoria é assim. E no supply chain, alguém trabalha com supply chain aqui? Eu gosto de supply chain. Ah, eu gosto. Eu falo, supply chain é assim. Aí eu falo, que legal, né? E aí quando você tem um feedback positivo, aí você vê que o seu esforço foi recompensado. E aí qual que é o ponto disso para a carreira? Todo conhecimento que você vai adquirir dando aula, mais cedo ou mais tarde você vai usar na sua vida. Ou se você for empreender, ou se você for usar na sua carreira, ou na sua vida pessoal. Então essa é a dica que eu dou para todo mundo. Não ache que o que você está estudando é desperdiçado. No mínimo, é para dar uma aula melhor. E o legal é que eventualmente você vai usar isso para a sua carreira. Eu gosto muito dessa ideia de nenhum conhecimento é desperdiçado. Porque quando eu comecei a estudar negociação estratégica, eu trabalhava na área de compras, eu estava na indústria. Mas não era uma habilidade nossa, você precisa se especializar nisso. O pessoal queria muito que a gente especializasse em supply chain. E eu não queria me especializar em supply chain porque eu também não sou apaixonado pela área, assim como o Renato. mas enfim, trabalhava, tinha que estudar uma série de coisas, mas era outra coisa que eu queria estudar. E não havia uma aplicabilidade imediata. Então eu decidi estudar aquilo que eu gostava. E aí me ajudou muito nas aulas. É um futuro que eu não imaginava que viria. Enfim, acaba vindo muitas vezes. Eu vou fazer uma outra pergunta que essa daqui ela é bem recorrente para quem começa a dar aula na BTC, eu tenho interesse em dar aula na BTC, que está relacionada à síndrome de impostor. Ah, eu vi umas perguntas aqui. Como que a gente supera de alguma forma isso pensando que eventualmente você não se sente capacitado para dar aula, não tem formação suficiente para dar aula ou não tem idade suficiente para dar aula. Eu comecei a dar aula na BTC, eu tinha 27 anos. Eu era novo, eu tinha pouco tempo de mercado. Isso de alguma forma se passou pela minha cabeça. Quando eu vi uma pergunta difícil de um aluno, se passava três vezes na minha cabeça. O Renato começou a dar aula novo também, a BTC surgiu, ele ainda era novo, ainda é novo, não é tão idoso assim, ainda é novo. A Bárbara também é nova. Eu comecei dando aula com 25 anos. 25 anos. Comecei com 28. Então, como lidar com essa insegurança? Bah, se você quiser começar, não sei se isso se passou pela sua cabeça. Passou, passou. e isso é muito legal porque dar aula foi algo que também me trouxe mais confiança. Porque não tem, a gente tem muita insegurança, você tem muita insegurança porque tem muita coisa na sua cabeça falando, cara, talvez, talvez, e se, talvez eu não dou conta, talvez eu não vou conseguir fazer. só que a partir do momento que você se prepara, se prepara para aquilo, porque não tem outro caminho, você tem que se preparar. Inclusive, eu lembro que a primeira vez que eu fui dar aula, na noite anterior, eu não dormia direito porque, assim, os alunos veem a gente lá pleno e falando tranquilamente, mas, assim, as primeiras aulas eu estava super nervosa. Só que quando eu consegui terminar o meu primeiro módulo, foi sensacional porque eu falei, cara, eu consigo. Então, assim, a síndrome do impostor, ele vem muito da possibilidade. A partir do momento que você executa, que você começa a executar e você não precisa começar a executar coisas grandes, você vai executando coisas pequenas. Eu, particularmente, acho da aula algo grande, algo super legal. Mas, a partir do momento que você vai executando as pequenas coisas e vai aumentando, você fala, sim, eu sou capaz. então, acho que, de forma resumida, o que ajuda a diminuir a síndrome do impostor é diminuir os SIS, os talvez e começar a executar. Que aí você vai mostrar para você mesmo que, sim, você consegue. Muito bom. E aí, Renato? Nossa, isso daí aconteceu muito no início da BTC, porque imagina, a gente lá, tudo 25, 26 anos, nem tinha tanta experiência assim em mercado, apesar de a maior parte ali das pessoas iniciais ali que deram a primeira turma do GBP, estamos na 111 agora, a primeira turma, o pessoal não tinha tanta experiência assim e tanto conhecimento. Eu até, principalmente em valuation, eu estava tocando um projeto de valuation na época, na Restock, que aí me ajudou bastante a aula que eu já tinha minimamente preparado. Mas, qual que foi o ponto? O ponto é, começa a dar aula e aí vem aquelas perguntas, né? Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Uma recomendação que eu dava para todo mundo, inclusive a hora que eu praticava durante a aula, era o seguinte, se você não tem uma resposta para aquela pergunta, porque você não sabe mesmo, fala que você não sabe e que você eventualmente vai pesquisar na próxima aula que você traz. Porque eu falo o seguinte, a transparência, eu acho que o aluno vai reconhecer isso como uma qualidade. Ah, legal, ele não é obrigado a saber absolutamente tudo. Eu sei assim, tem coisa que você tem que saber. Ah, qualquer diferença de receita bruta e receita alíquota, eu pesquiso depois. Não, isso você tem que saber. Mas assim, ah, quais são todos os impostos que são... Olha, eu sou do setor financeiro, setor farmacêutico. Quais são os maiores impostos que pegam entre a receita bruta e a receita alíquota? Isso, tranquilo. Você fala assim, não, olha, eu não tenho essa informação agora, até porque eu não sou profissional de tempo de indústria farmacêutica. Mas fica tranquilo que na próxima aula eu vou trazer. Eu acho que essa postura, que é a humildade, é infinitamente melhor do que você tentar enrolar. porque aluno sabe quando o professor está enrolando. A gente é aluno também, a gente sempre está aprendendo. Então, quando você vê lá o professor dando um somebody love, na minha época chamava somebody love, você fala assim, não sabe nada. Eu acho que é pior. Então, para não ter síndrome de impostor, se você não souber, fala assim, olha, eu estou inseguro, pode vir uma pergunta que eu não sei responder. Não tenha medo. Fala assim, olha, eu não tenho essa informação, eu prefiro não te dar uma resposta do que te dar uma resposta errada. Mas pode ter certeza que na próxima aula eu vou trazer para você. Eu acho que é assim que você supera essa síndrome do impostor. Porque a gente tinha muita insegurança. Eu lembro que todo mundo discutia, e foi até um dos questionamentos quando a gente começou a obtecer. Eu fui tentar validar o modelo de negócio com alguns professores da Poli mesmo, e eles me faziam essa pergunta. Mas você vai dar aula do quê? Dá aula de finanças. Mas quantos anos você está formado? Fala, estou há três anos formado. Três anos formado. Você acha que você sabe alguma coisa? Aí eu falei assim, é. Eu acho que o pouco que eu sei eu consigo passar. Com propriedade e qualidade. Mas aí chegava assim naquelas reuniões, aí tinha gente sempre muito insegura. E no início todo mundo trocava essa insegurança. Fala assim, olha, eu tenho medo de chegar lá. Fica tranquilo. Se o aluno fizer uma pergunta que você não saiba, tome isso. Fala aqui, não sei, próxima aula eu trago. Só que não pode ficar fazendo isso com coisa básica. Aí beleza. Eu acho que assim é mais fácil. O aluno percebe quando você está enrolando. Mas acho que dar aula também te traz muito isso de você entender que você não vai saber tudo. Sim. Você é um, por mais que você tenha estudado aquele tema e aí há algum tempo, você não vai saber tudo. E está tudo bem. Sim. então acho que dar aula te traz isso. E outro ponto que o Renato falou, pô, mas você tem, quantos anos você tem de formado? Você tem três anos de formado? Eu acho que o tempo não necessariamente é um fator. Porque muitas vezes a pessoa que aprendeu aquela matéria há pouco tempo, ela tem mais em mente como era para aprender. Então, ela já tem, pô, eu estava aprendendo isso não faz tanto tempo. Eu tinha essa dúvida, essa outra dúvida, acho que se eu explicar dessa forma, é um pouco mais simples, pode ajudar. Então, assim, óbvio que você ter mais experiência, você tem mais bagagem, isso pode te ajudar. Mas não necessariamente é um decisor no quão boa vai ser a sua aula ou no quão bem você vai conseguir passar o seu conhecimento. E tem uma boa prática que eu queria dar de dica também, que é assim, isso funciona para ensino e para vida profissional. Vamos pensar no profissional primeiro, depois eu transporto para ensino. Aí você está fazendo uma análise, está fazendo uma análise, vou ter que apresentar isso lá para o comitê de investimento. Aí, você que está fazendo análise, você já sabe que tem alguns pontos ali que se me perguntarem isso aqui, eu estou ferrado. E aí, o que geralmente o pessoal faz quando se depara com uma situação dessa? Fala assim, olha, deixa os slides ali, não vamos nem citar esse negócio, porque senão vai vir uma pergunta que a gente não sabe bem a resposta e a gente não vai conduzir a reunião de uma forma correta. Beleza. Não é assim que acontece? Geralmente, no mundo corporativo sim. Você vai, não, nem apresenta esse slide aqui que senão vai dar polêmica. Só que, tanto para a vida profissional quanto para o ensino, eu acho que a postura tem que ser o contrário. Porque assim, olha, e se perguntarem isso? Porque se me apresentarem essa análise, vai ser a primeira coisa que eu vou perguntar. Então, assim, então, aparta do pressuposto que vão perguntar aquilo que você não quer que pergunte. eu lembro que uma vez eu trabalhava em uma empresa, e aí a gente estava lá em divulgação de resultados para mercado, e aí o nosso estoque, ele estava relativamente alto em relação aos outros trimestres, e a gente estava preparando um pouco de como seria o speech para o call de mercado. E aí o pessoal chegou e falou assim, é, esse estoque está meio alto, né? É, está meio alto. E se o pessoal souber que o estoque ainda é de coleção passada? Porque se for um estoque alto para coleções futuras, aí não tem problema, porque a gente vai vender. E o pior é que é mais da metade da coleção passada. O que a gente vai fazer? É melhor não apresentar. Não, não, vamos fazer o seguinte, é certeza que vai vir essa pergunta. A gente tem que falar o porquê que a gente está com esse estoque muito alto e o que a gente vai fazer com ele. É melhor você se preparar para o que vai vir. Exato, exato. E sabe qual foi a primeira pergunta do call? De uma analista do Itaú BBA. Foi assim, eu queria saber um pouco do aging do estoque. Primeira pergunta do call. Aí eu falei, ó, que bom que a gente se preparou. Perfeito, né? Agora vamos voltar para a aula. Agora, olha como essa postura funciona para a aula também. Você está lá preparando seus slides, está dando uma estudada, tal, vai assim, ó, vou dar esse case e tal. Vai assim, vão me perguntar isso. Certeza. Ah, essa taxa de, ó, vou pegar na sua disciplina, né, de investimento. Essa taxa de desconto aqui. Como que a gente calcula essa taxa de desconto? Baseada em que essa taxa de desconto? É certeza que vão te perguntar isso quando você está ensinando taxa mínima de atratividade. Aí eu falo assim, cara, eu tenho que ter a resposta. Eu tenho que ter a resposta. Porque vão me perguntar. Ah, não, isso daqui vocês vão ver para frente. Tudo bem, essa pode ser uma resposta. Tá? Mas assim, ó, pensa que isso daqui é o seu custo de oportunidade. Ah, pô, é legal. se naquele momento que você está aprendendo e isso faz você entender a taxa mínima de atratividade, já vai pensando. Porque, ah não, eu não sei direito, porque quando eu trabalhava, sempre falava assim, ó, usa essa taxa aqui que o financeiro mandava. Que era o caso que acontecia ali nas primeiras empresas que eu trabalhava. Eu falei, meu, eu fui ensinar matemática financeira, eu falei assim, é certeza que vão me perguntar isso. Por quê? Porque eu tenho essa dúvida. Eu lembro que quando eu estava fazendo análise de projeto lá na Tenaris, eu falava assim, por que você pega esses fluxos de caixa aqui e desconta essa taxa aqui? Ela falou assim, ah, a Tenaris Global que manda esse negócio e a gente usa essa taxa. Eu falei, não, mas de onde que vem essa taxa? É, o que que ela representa? Ela falou, cara, que usa esse negócio aí e faz análise e depois a gente fala. Sabe, obviamente eu também não sabia, né? Então, ela falou assim, mas na aula não tem isso, né? Ah, galera, usa esse negócio aí que... Não, na aula sim, não. De onde que vem esse negócio? Como é calculado? E é certeza que vão me perguntar. Então, esse daí eu acho que é um trabalho interessante. Outro aprendizado de dar aula, tudo é preparação. Porque quando você vai dar aula, você tem que pensar em absolutamente tudo. Você precisa pensar em como você vai começar a aula, em como você vai fazer a conexão com o slide, se faz sentido você fazer uma piadinha ali no meio. Quando você vai dar um exercício, como é que você vai passar todas as etapas, então, outro aprendizado de dar aula, tudo é preparação e tudo tem muito detalhe, tem muita coisa que você precisa pensar. Então, é melhor você gastar um tempo se preparando para as coisas que potencialmente vão vir do que optar por não se preparar e poder virar algo se você não está preparado para aquilo. Eu não sei se você lembra, Rabib, a gente teve um professor na BTC já faz bastante tempo. Ele era sócio de uma instituição financeira super conhecida, e tinha feito uma excelente faculdade. Então, sócio de uma instituição financeira conhecida e ainda fez uma excelente faculdade. Aí, o que queria dar aula na BTC? Pelo histórico e pela trajetória, parece que tecnicamente manja. Só que a BTC, como que ela funciona? Você sabe disso. A gente já sabe como que vai ser a aula. A aula já está preparada. O professor, ele não vai mexer na estrutura da aula. Os slides estão prontos, os que estão prontos, está tudo pronto. Vê como que é dada essa aula com outros professores, porque a gente já tem todo o material de preparação para o professor pronto. Vê como ele dá. Você vai ver a mesma aula ser dada por três professores diferentes e cria o seu estilo. Mas assim, é isso que você tem que fazer. Então, se prepara, que é o que você fala. Aí, chegava lá na hora, a gente via, porque todo professor novo, a gente dá uma monitorada. Aí, claramente, não se preparou. Claramente. Aí, não sabia a sequência dos slides. Aí, tem um case aqui. Deixa eu ver como é esse case mesmo. Aí, estava tão confiante que sabia as coisas. Eu falei assim, não, eu sou sócio de instituição financeira, vou ficar matemática financeira, um negócio super simples. Aí, chegou na hora, foi aquela aula zoneada, caótica. E aí, no final, a gente deu o feedback. Falei, olha, eu vou ser bem sincero com você, é certeza que você não se preparou. Falei assim, é, não tive muito tempo, não sei o quê. Falei, você está dando aula para a gente, que é complicado. Galera, mas se eu reparei, é certeza absoluta que todos os alunos repararam. Se prepara para a próxima aula. Aí, não se prepara também. E aí, o que o pessoal acha, não é? Não, é só chegar lá e falar. Se o pessoal visse, a aula em si, a gente dá módulos de três horas por noite. Para cada três horas de aula que a gente dá, a gente se preparou umas cinco vezes mais. Eu ia falar exatamente isso. Para cada, cara, 20 minutos, 30 minutos de aula, você tem horas por trás, que primeiro você foi estudar para entender, se era algo que você já entendia. Você foi pensar qual que era a melhor forma de você falar aquilo. Então, assim, por trás das horas de aula, existem muitas outras horas por trás. Exato. E o storytelling, porque a gente conta os casos nossos de carreira, a gente conta casos de mercado, e a gente precisa dominar isso. Não é chutar na hora. Ah, E isso seria uma grande cagada. E já vimos acontecer, acompanhando professores novos. Ah, lembrei de uma história. Hum, essa você guarda para a próxima aula. Se você lembrou agora. Se você preparou antes, legal, você sabe contar. Ela vai ter começo, meio e fim, vai ter uma estrutura. Agora, no improviso, geralmente vai dar problema. Exato. Então, isso a gente observou bastante. Exato. Até para improvisar, você tem que ter prática. Então, depois de muito tempo de preparação, aí você consegue improvisar ali na hora. É. E aí, isso daí também é uma coisa que ajuda na profissão. Você está lá, eu estou estruturando uma aula de ciclo de conversão de caixa. Aí eu estou lá, aí eu paro para pensar, assim, caramba, eu analisei um negócio que na época eu nem pensava, mas é exatamente isso. Aí você fala assim, vou falar isso na aula. Ah, vou falar isso na aula, porque na hora que eu mostrar esse slide, eu já puxo lá aquele exemplo. Só que na época que eu analisei o negócio, eu nem sabia que era isso. E aí você começa a fazer os links com coisas que você já viu na sua profissão. Então, você puxa todo o seu histórico profissional, faz toda essa preparação, que vai te ajudar a dar uma aula melhor e também amarra muita coisa da sua profissão que passou batido e você nem achava que era tão importante. Eu falei, caramba, meu, agora que eu estou entendendo por que aquele negócio era tão bom e eu deixei passar. E aí, obviamente, isso para business é ótimo, porque na próxima você não vai errar. Então, eu falo, esse processo de preparação tem ganhos em diversas verticais. E ainda na questão da síndrome do impostor, uma coisa que às vezes me afetava é, poxa, eu não tenho mestrado, doutorado na área e isso era referência na época da faculdade. Só que na própria faculdade, eu aprendi a desfazer esse argumento quando eu tive aula com um professor de eletrônica, que era referência global na área, na pesquisa dele. era conhecido no mundo inteiro e a aula dele era péssima. Não é que ele não sabia sobre o assunto, é que ele não fazia a menor ideia de como passar, não se preparava e não fazia questão, talvez, de que os alunos aprendessem, sei lá, e a intenção dele eu não sei, mas era visualmente, assim, perceptivelmente uma aula ruim. Eu falei, poxa, então não necessariamente essa formação densa acadêmica garante uma boa aula, mas no cursinho, eu tive muitos professores de física, matemática, que eram engenheiros de formação, tinha um professor de química que era médico e eles não tinham mestrado, doutorado e eram as melhores aulas que eu tinha visto. Exato. E aí eu comecei a pensar nisso, poxa, então para dar uma boa aula, talvez sejam outras coisas que eu precise focar, me preparar, contar uma boa história, e aí eu vou conseguir passar esse conhecimento. Agora, só uma coisa que eu queria compartilhar, um caso de fato que aconteceu, um aluno veio e me perguntou, no começo da aula levantou a mão, falou, Gustavo, né, por que você acha que você poderia ou conseguiria me ensinar a negociação? Aluno chama João Pedro, eu sei que você está vendo a gente, João Pedro, um abraço, está brilhando em consultoria estratégica, acho que você sabe quem é. E aí eu falei, poxa, direto, né, veio na jugular, né, e eu falei, olha, eu não diria ensinar, aqui a gente vai fazer um trabalho, a gente vai fazer uma série de análises de caso, e você vai praticar esse tema bastante, e eu vou tentar auxiliar você a analisar essas situações que a gente vai fazer em sala de aula. E aí na terceira aula, porque são três aulas no módulo, você pode me perguntar de novo, tá, e aí foram as aulas, e ele virou fã da aula, e inclusive foi a ponte para a gente poder entrar nessa consultoria, e a gente dá treinamento nessa consultoria, até hoje, enfim, então, a gente tem que criar essa confiança, e acho que dando aula a gente acaba criando mais ainda. É, e os desafios, né, eu vou até falar um caso que talvez eu nem tenha falado isso internamente na BTC, mas eu lembro que no início da BTC a gente caçava aluno, né, então a gente tinha que caçar, tentar convencer os alunos ali no corpo a corpo e tal, e aí teve um aluno que eu estava lá conversando com ele, e ele estava me questionando, né, ele falou assim, eu sei que vocês dão uma aula ali de business e tal, não sei o que, aí ele falou assim, você é professor de quê? Aí ele falou assim, eu sou professor de estratégia e evaluation. Aí ele falou assim, eu acho que estratégia é tudo bullshitagem, porque eu tive umas aulas aqui, né, e eu acho que é tudo bullshitagem. Eu falei assim, faz o curso que eu vou te provar que não é. Aí ele falou assim, é? Eu tenho certeza, você vai ter aula comigo, e aí depois do curso, você vai me falar se você ainda acha que estratégia é bullshitagem. Aí ele falou assim, tá bom, então eu vou fazer. Eu falei, opa, convenci um, né, só que aí eu falei assim, cara, a aula vai ter que ser boa, porque esse aí vai entrar, vai ficar vendo minha aula, e no final, será que não é bullshitagem mesmo? Então aí já, a pressão, né, que é o que você falou, né, o que você tem para me ensinar? E esse aluno se chama Wesley Shen. Ah, então assim, só para vocês saberem, trabalhando na BTC hoje, né, então eu lembro até hoje. Pois é, se ele achar que é bullshitagem, pelo menos ele escondeu muito bem, mudou bastante, né, a visão dele está escondendo isso bem. Gostou tanto que está trabalhando com a gente. Pois é, exatamente. Eu queria trazer uma pergunta aqui para você, Bah, que é um assunto que não dá para a gente fugir, né. Quais os desafios de ser uma mulher no mundo dos negócios? Aqui eu acho que você pode englobar essa questão, tanto em relação ao mercado financeiro, como em relação às suas atividades de aula. Olha, pensando, pensando nas minhas atividades de aula, acho que nunca tive nenhum problema, ou nenhum desafio adicional por ser mulher. E aí, falando de carreira, e aí eu acho que daqui o ponto não é, não é só o mercado financeiro, mas todas as carreiras que você tem muito mais homens do que mulheres. para mim, acho que o principal desafio é representatividade. E aí, por que representatividade? Sempre é muito mais fácil de você chegar num lugar a partir do momento que você vê alguém parecido com você chegando. Sim. Se você olha para aquela pessoa e você fala, nossa, não tem muita diferença entre eu e ela, ou então ele, eu daqui alguns anos. parece ser tudo mais fácil. Então, essa falta de representatividade, ou uma representatividade menor, entendo que pode ser algo que dificulta também. E até outro ponto, quando a gente fala de carreira, de progressão de carreira, tem alguns pilares que são muito importantes. Então, primeiro, você ser bom no que você faz, você ter conhecimento técnico, você se comunicar bem, e você ter bons relacionamentos. E, em geral, você tem bons relacionamentos com pessoas que têm mais similaridades com você. É muito mais fácil você estabelecer uma conexão com alguém que tem algo em comum. E, a partir do momento que você tem um grupo maior com similaridades, esse grupo vai conseguir estabelecer um pouco mais de conexões. Então, acho que esse ponto da representatividade é relevante, mas o que eu vejo também é que já tem uma movimentação, já existe, uma movimentação em mudar isso. eu vejo isso onde eu estou e eu vejo isso em outras empresas, do próprio desejo das empresas de começarem a mudar isso. Então, começarem propositalmente a falar, cara, a gente quer ter 50-50, então, a gente quer que essas vagas específicas tenham essa especificidade, sejam, enfim, mulheres, minorias. Então, tem essa movimentação, só que tem o ponto também que você tem uma disponibilidade menor. O gargalo, ele já começa ali mais embaixo. Então, quando você fala de carreiras mais relacionadas a exatas, por exemplo, engenharia. Então, ali, a peneira já está no começo, então, você tem menos disponibilidade. E aí, até olhando pelo lado do empregador, claro, a gente quer ter uma qualidade, a gente quer ter essas vagas mais específicas, mas eu não posso ficar seis meses com essa posição em aberto. Eu preciso ter alguém aqui. Então, eu vejo muito o desejo das companhias de trabalharem nesse sentido, mas que nem sempre é só a companhia. Muitas vezes tem as vagas que eles não conseguem achar. Exato. Eu não consigo achar, queria muito, mas não consigo. Então, o filtro já está lá embaixo, e a gente entra em várias questões culturais. Mas, aqui, essa questão da representatividade, acho que é relevante, e tudo é um processo. Não dá para eu querer que as coisas mudem de uma hora para a outra. Então, tudo é um processo. Antes, já era muito menor. Eu tinha muito menos representatividade de mulheres no mercado financeiro, em áreas de tecnologia, por exemplo, e hoje em dia, isso está melhorando. E isso vai melhorando aos poucos. E, para mim, o importante é ver o movimento. Exato. Não adianta eu querer dar um salto. Tipo, hoje tem uma, amanhã vai ter 50 mulheres. Isso não vai acontecer. Então, o importante é movimento contínuo nessa direção. Eu acho que o movimento propositado, como você falou, na BTC, no começo, muito pela falta de oferta, e a gente está no meio da engenharia, a equipe da BTC era predominantemente masculina. Sim. Hoje, a equipe interna é meio a meio. E já teve épocas em que teve mais mulheres na equipe. Sim. Instrutoras, a gente ainda tem menos instrutoras do que instrutores. Mas, é o desafio que a gente vem tentando superar, justamente para cobrir esse gap, como forma estratégica. Exato. E não é por falta de convite. A gente gosta muito de ex-alunos da BTC, principalmente, até porque eles já entendem um pouco da cultura, da proposta, e já tiveram aula também. Então, entendem bastante qual é a metodologia dos três Cs, conceito, contexto e caso. Então, a chance de dar uma aula melhor é muito maior do que a gente pegar alguém de mercado. Só que, os convites que a gente faz, aí é a disponibilidade. Como a gente, no começo, deu muita aula para engenheiro, na minha turma da Poli, era assim, eu lembro que era 12% mulher, o resto é homem. Então, assim, obviamente, é essa proporção que vai ter ali de disponibilidade para frente. E como a gente começou muito dando aula de business só para engenheiro, essa proporção era assim. Então, hoje, obviamente, a gente tem menos opções de pessoas para fazer convite para vir trabalhar. Mas é o que a Bárbara falou, é um processo. A Bárbara está dando aula, eventualmente, ela vai inspirar outras alunas que estão tendo aula com ela, para num futuro próximo, quando a gente fizer o convite, falar assim, eu quero dar aula na BTC. Aí, é legal. E aí, as coisas vão andando naturalmente. Acho que a Bárbara fala uma coisa que eu concordo, forçar esse processo, eu acho que é ruim. Até porque a gente sabe que isso é importante, e que se você forçar o processo, talvez dê um resultado ruim, e aí você vai achar que isso que você estava querendo propor não está correto. Então, é muito importante você saber o pace do processo que você vai implementar dentro da sua empresa. É o direcionamento correto com um pace adequado. Acho que é um pouco essa linha. Exato. Acho que a gente está chegando, encaminhando para o final da nossa live. Então, você que está nos acompanhando ao vivo, sabe que tem um sorteio dos cursos aqui, o Excel Plus Business Program, o General Business Program e o Strategy and Finance. E esse sorteio vai ser enviado depois para vocês o resultado por e-mail. Fiquem atentos ao e-mail, ok, pessoal? E eu tenho uma última pergunta. Aqui a gente, certamente tem muita gente acompanhando, seja ao vivo, seja depois no YouTube ou no podcast, que está interessado em se desenvolver na carreira. E eu queria que vocês passassem a visão de professores, instrutores das áreas de vocês. Eu também posso dar algum pitaco. de um tema. Se a gente puder escolher um tema que, na visão de vocês como instrutores, tenha um pouco mais de dificuldade no aprendizado, seja um pouco mais trabalhoso, mas que seja fundamental ou um diferencial no mercado de trabalho. Se vocês puderem escolher um tema e falar qual tema é esse para a pessoa poder dar um gás a mais, poder, enfim, se esforçar um pouco mais para entender aquele tema de verdade. Pode começar, Renato. Talvez a Bárbara vá falar a mesma área que eu. Mas finanças é uma coisa que existe um déficit muito grande no mercado. Por quê? Porque é muito engraçado. Você entra no YouTube, mas tem um monte de gente que fala de finanças. Um monte. E aí, com engajamento absurdo. E as pessoas, às vezes, elas têm uma certa impressão que quando ela vê aquele vídeo de 10 minutos sobre um tema, ela sabe. Ou conseguiu absorver o conhecimento. Tem esse conceito do pílulas de conhecimento, que eu odeio, de mercado. Que é assim, ah, não, fala sobre o conceito rapidinho que a pessoa vai aprender. Não vai aprender. Ela vai pegar essa informação, vai estar melhor do que antes de ver a pílula. Isso é certeza absoluta. Mas vai conseguir replicar isso. Eu ia falar, você só aprende depois que você aplica. Exato. Vai conseguir replicar isso. Replicar conhecimento que é dureza. Então, finanças é uma área que eu vejo muito déficit. Inclusive de profissionais de finanças. Então, assim, a Bárbara depois fala mais sobre mercado financeiro, mas como eu tive que lidar com muitos profissionais de mercado, de empresa mesmo, então, diretores financeiros, controles, etc. Na hora que você vai começando a aprofundar a discussão e ela precisa ser um pouco mais sofisticada, aí que você começa a ver quem que entende bem de finanças ou não. E não estou falando assim, para tomar uma decisão correta. Porque decisão, a gente vai tomando baseado nas premissas que a gente tem. Então, tem decisão que, aparentemente, a análise está correta, mas o resultado está errado porque alguma premissa que você estabeleceu não estava correta, mas a parte teórica estava correta. Não estou nem falando disso. Estou falando assim, às vezes você vai puxar conceito de pessoas experientes de mercado na área de finanças, e aí você vê que é falho. Sem contar nas outras áreas. Então, outras áreas que não têm relação direta com finanças, o conhecimento é um déficit forte. E uma das coisas que eu falo para os meus alunos é o seguinte, eu não sou um profissional de finanças originalmente. Então, comecei com planejamento estratégico, gosto muito mais de marketing, para ser bem sincero. Mas assim, quando você vê as discussões discussões de tomada de decisão, você vai perceber que no final vai cair em alguma coisa financeira. Então, assim, como que essa campanha de branding vai dar resultado? É uma das perguntas que mais acontecem. Como que esse sistema novo de recursos humanos vai melhorar a eficiência dos processos? Qual que é o resultado disso no lucro para eu saber se o investimento faz sentido ou não? Qualquer área que você vai tomar uma decisão vai envolver finanças. Então, se eu puder dar um conselho para todo mundo, aprenda finanças. que não é uma coisa fácil. Eu falo que outras áreas você consegue ir estudando lento e só com a interação de mercado você vai conseguindo entender. Finanças, eu falo que em engenharia você precisa do V0. Eu preciso de alguém que fala assim, isso daqui é o que você precisa saber. Daqui para frente você consegue aprender sozinho. Mas esse V0 de finanças é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de superar. E aí a coisa não anda. Então, acho que se eu puder dar um conselho finanças tem que aprender. Estamos alinhadíssimos porque eu inclusive vou falar após puxar a sardinha para mim porque na minha visão você falou finanças como um todo mas eu falaria matemática financeira. Você entender que o valor do dinheiro no tempo muda e porque ele muda já faz uma diferença enorme. Então, você entender que o valor do dinheiro no tempo muda você entender o que é uma VPL você olhar para um projeto entender se aquilo é bom se é ruim se faz sentido ou não faz muita diferença. Isso faz diferença porque você vai usar isso na sua vida para os seus investimentos. Se você for trabalhar no mercado financeiro você vai precisar entender de uma precificação de um título entender de uma precificação de um derivativo de algo mais específico. Você vai usar matemática financeira. Então, acho que matemática financeira e não o básico ali já faz muita diferença e muda a forma como você enxerga muita coisa. Sim. Talvez eu entenda a matemática financeira como esse V0 que você falou. É muito comum a gente trabalhar junto com as empresas ou com os alunos e aí vamos falar de um tema específico, Customer Lifetime Value que é algo bem latente as startups fazem muito esse tipo de análise e tal. E você fala do dinheiro, o retorno ou a receita eventualmente que um cliente vai dar ao longo do tempo muito voltado para modelos de assinatura. E aí em algumas aulas eu faço uma ponte eventualmente aula de marketing falando sobre o LTV ou CLTV e aí dou lá um exemplo fictício Netflix R$20 por mês supõe que o cliente fique em média um ano. Quanto que ele está dando de retorno ou de valor para a empresa ao longo desse ano? o pessoal faz 20 vezes 12. Eu falo se eles tiveram aula de matemática financeira tivemos onde está o erro? E aí sempre tem um outro que replicou como você falou. Fala poxa eu não posso somar valores financeiros em tempos diferentes. E aí a gente começa a trabalhar esse conceito através muitas vezes de um erro alguma coisa assim e o pessoal vai mastigando. Acho que o V0 está muito aqui. Exato. Esse passo inicial de finanças ele é fundamental. Matemática financeira é o primeiro. E aí tem outras coisas diferenciação de receita com lucro com caixa as pessoas têm uma certa dificuldade de entender como que uma empresa dá lucro e queima caixa como uma empresa dá prejuízo e gera caixa qual que é a diferença a receita não entra no caixa sabe coisas básicas. Até exemplos do dia a dia a pessoa tem uma padaria e fatura 100 mil reais por mês a pessoa é milionária não calma ela fatura 100 mil reais por mês você está entendendo sobre o que você está falando? Exato. E aí que vem um ponto teve uma vez que eu estava numa discussão com pessoas até bem sênias de mercado conselheiros diretores estava discutindo um tema e aí a discussão era assim olha não esse e era uma empresa SA de capital fechado ou seja SA de capital fechado ela tinha um dono e o dono que era quem tomava as decisões aí era assim olha eu estou vendo aqui como vai ser esse projeto aqui a pessoa falando e aí olha que interessante olha que interessante a gente vai fazer esse investimento e ele não precisa ser contabilizado como despesa não precisa ser contabilizado como despesa então ele vai lá para o ativo e aí vai aumentar o EBITDA ah legal aí eu cheguei assim falei assim mas se a gente for aumentar a nossa base de lucro se isso for contábil e fiscal a gente vai pagar mais imposto de renda porque o nosso lucro vai ser maior a gente vai pagar mais imposto de renda aí ele falou assim não mas me falaram que é bom fazer isso mas você entendeu isso aí eu cheguei para o dono da empresa e falei assim o que você prefere você prefere ter um EBITDA maior ou você prefere pagar menos imposto de renda aí ele olhou assim pagar menos imposto de renda óbvio né aí eu falei assim então acho que é melhor não contabilizar isso como ativo deixa isso como despesa mesmo que é o tradicional a gente não vai ter nenhum problema com a auditoria beleza porque é o tradicional e você vai pagar menos imposto de renda aí eu falei então aí que você percebe que as pessoas elas ouvem ou por YouTube ou as outras pessoas falando mas não foram a fundo do porquê que é importante ah para uma empresa de capital aberto que às vezes o múltiplo de mercado é baseado no EBITDA aí talvez acho que faça sentido porque aumenta o valor da empresa agora assim você está com ideia de vender a empresa abrir capital fazer alguma coisa não meu negócio é pagar menos imposto que eu preciso ter dinheiro vai legal então assim nesse caso é melhor despesar só que putz aí você vê a pessoa não entende o conceito na tomada de decisão e isso daqui que é importante na hora que você dá aula por quê? porque no dia a dia de trabalho você recebe muito esse tipo de informação ó tem que aumentar o EBITDA tem que aumentar o EBITDA se o EBITDA está ruim está ruim o EBITDA está bom está bom beleza aí você fala assim beleza então já entendi não preciso nem estudar não preciso nem saber de onde que vem o EBITDA se o EBITDA está crescendo está ótimo se o EBITDA está caindo está uma porcaria beleza só que na hora que você dá aula não é assim por quê? porque aí vai vir um aluno e fala assim não mas a Varg quando estava lá no auge dela estava com o EBITDA positivo e quebrou como que você me explica isso? eu falei caramba nunca pensei nisso eu falei assim eu vou estudar aí que você se força por isso que eu falo que é importante você no momento de dar aula se aprofundar no tema para você dar uma aula melhor e isso vai te ajudar ali em algumas coisas que você nem imagina que vão ser situações no dia a dia de mercado mercado profissional né? o Habib a gente está a gente tem algumas perguntas mas a gente está com o Zoom com pessoas no Zoom eu não sei se elas estão fazendo perguntas ou não mas acho que é até bom a gente fazer mais algumas perguntas para dar tempo das pessoas que estão no Zoom fazerem perguntas para a gente também responder se tudo der certo tem uma coisa interessante aqui eu acho que a gente foi contando algumas histórias e as perguntas foram minimamente sendo atendidas né? mas tem um ponto que a Camila que é a nossa diretora de marketing falou que eu tenho que mencionar aqui nessa live e aí eu também vou falar para você que foi assim qual foi o seu maior fracasso ou a maior decepção que você teve na hora que você estava dando aula ou na vida profissional usando educação porque eu acho que é interessante a gente falar também os momentos que a gente falha né? eu lembro que na BTC qual foi aquele momento que eu saí de uma aula e falei assim cara, eu não quero mais dar aula sabe? tipo, a decepção total eu lembro até hoje eu lembro que quando eu fui lá primeira aula primeira turma e a primeira turma foi sensacional os alunos eles sabiam que era um projeto piloto então eles mesmos ajudavam os professores por isso que eu gostei muito assim da primeira turma inclusive um abraço para todo mundo que fez GBP turma 1 aí eu fui lá dei a aula e aí você tem que ter auto percepção só que na hora que você está dando a primeira aula você está tão nervoso que você está querendo fazer o script que você pensou e beleza aí você passou todo o script a minha aula foi boa porque eu consegui passar por tudo todo mundo na hora que eu estava explicando entendeu aí veio o feedback aí veio o feedback um monte de feedback pesado porque a gente pede para ser pesado só que às vezes você não está preparado psicologicamente para receber um feedback muito pesado e aí eu li os feedbacks aí eu falei nossa eu vou parar de dar aula não dá ah caramba eu tinha certeza que a aula foi boa só que com esse monte de feedback que eu recebi não quero mais dar aula beleza só que aí qual que é o ponto se você baixar a cabeça e não quiser avançar vai acontecer várias coisas bom primeiro que você não vai se desenvolver essa é a primeira coisa segundo que você não vai se preparar para feedback corporativo porque feedback corporativo é assim nossa o trabalho está uma merda ah mas por que? porque está uma merda não é assim ah não não me fala aqui para eu melhorar cara tem gente que não está nem aí para o seu desenvolvimento ele fala assim isso daqui está ruim jogar fora já vi gente pegando os negócios isso daqui que você preparou rasga e vai embora está ruim vai de novo vai acontecer isso na vida profissional direto direto e se não aconteceu ainda vai acontecer como que você lida com essa situação aí foi lá no feedback aí eu olhei aí eu pensei o seguinte falei olha se eu me abalar se eu me abalar com esse feedback porque eu estou achando que é uma ofensa pessoal a gente sempre tenta levar para o pessoal não vou conseguir melhorar então eu falo assim beleza deixa eu respirar estou decepcionado achei que tinha dado uma aula boa deixa eu pegar os pontos aqui deixa eu começar a estruturar melhor a próxima turma que eu vou dar porque eu tenho que melhorar e esses pontos eu não posso errar mais então assim na BTC a primeira vez que eu tive uma grande decepção dando aula foi o primeiro feedback da minha aula de finanças porque eu achava que eu tinha ido bem e o feedback não foi tão positivo assim mas uma coisa que eu falo que eu agradeço a turma até hoje que a gente pediu para eles darem o feedback porque aquilo ia determinar o que ia ser a BTC no futuro tanto é que hoje a gente pega os feedback é a lei tanto é que a gente define os bônus dos professores baseado no feedback exatamente sensacional não é a gente que a sua performance foi boa sua performance foi ruim vamos pegar os feedbacks dos alunos a avaliação vamos jogar no nosso algoritmo aqui e tem o seu score de bonificação quem define o seu bônus é o feedback a gente acha o feedback tão importante que a gente define até a bonificação dos alunos baseado nisso os alunos sabem melhor do que a gente que está assistindo a aula como professor se a aula foi bem percebida percebida como boa ou não sim eu também já tive não pensei em parar de dar aula mas eu também já tive um feedback ruim e a primeira vez que você tem um feedback ruim é impactante você fala nossa ruim mas e aí você pega você fala bom aquela foi a percepção do aluno então o que que eu o que que eu posso fazer primeiro como que eu estava no dia o que que aconteceu porque assim o professor é o resultado de quem você é e do que está acontecendo com você pode ser que seja uma época que você também não não está bem enfim tem várias outras coisas acontecendo mas eu peguei aquele feedback eu falei a próxima aula para o próximo produto fala de investimentos para o próximo produto cara eu vou assim preparadíssima e aí deu certo então o feedback porque ele também primeiro ele te deixa triste depois você fala não eu vou melhorar eu vou fazer eles entenderem e vai dar certo e outra coisa que eu gostava de pensar e que eu gosto de pensar para alguns aspectos da minha vida é que a gente tem diferentes idades para diferentes coisas então a Bárbara pessoa ela existe há 31 anos mas por exemplo a Bárbara professora ela existe há dois anos então ela é mais novinha então ela também precisa amadurecer a Bárbara professora é um bebê e para outras experiências que você tem na vida também então a gente tem diferentes idades para diferentes coisas e a gente vai melhorando conforme o tempo passa é isso é isso eu também nunca pensei em parar de dar aula mas teve um um certo momento que me trouxe algum desafio que foi quando eu percebi que havia uma mudança geracional em curso negociação e comunicação são aulas que a gente muitas vezes traz casos exemplos que abordam temas mais sensíveis ou temas polêmicos eventualmente e é claro que a gente tem que lidar de uma forma técnica dentro da aula só que teve um determinado momento que isso não foi necessariamente comigo mas tem professores que elaboram histórias piadas etc e em algum momento algumas histórias e piadas elas não não faziam mais parte daquele contexto e eu falei poxa e agora será que a gente vai ter e eu já era coordenador dessas disciplinas eu ajudava contratava os novos instrutores desenvolvia as melhorias de material etc falei putz será que eu vou ter que mudar tudo aqui será que eu vou ter que começar a podar todos os instrutores e eu pensei no grande desafio só que aí me veio em mente aquilo que o Renato falou da humildade poxa há uma necessidade de mudança eu tenho que aprender isso aqui e isso para o mercado também para se adaptar a pessoas que estão entrando agora que muitas vezes pensam de forma diferente que recebem esse feedback que o Renato falou inclusive a gente dá treinamento de feedback nas empresas para que eles não deem feedbacks assim sabendo que eles vão receber feedbacks assim mas poxa muitas vezes isso daqui não é a melhor forma de desenvolver ou de melhorar a sua equipe então a gente precisa executar algumas mudanças então não foi um momento de desistência mas foi um momento de ruptura de certa forma que eu falei putz eu acho que eu não vou conseguir mas no fim a gente conseguiu e a gente recebeu um feedback de uma aluna que ela falou para mim ela falou Habib é o seguinte eu fiz um curso de negociação numa outra instituição e eu fiz o curso aqui com vocês e eu tenho uma coisa para falar vocês se adaptaram vocês dão uma aula sensacional sem serem ofensivos sem serem machistas sem serem sem realizarem comunicações que eram aceitáveis há 20 anos e não são mais a outra instituição não se adaptou por isso que eu vou indicar vocês para todo mundo que me perguntar a outra o curso era mais caro a instituição era muito mais antiga e muito renomada mas é o de vocês que eu vou indicar muito por causa disso falei poxa aquele trabalhão todo deu algum fruto então acho que esse foi um aprendizado muito grande e isso daí é o que a gente dá de importância para o feedback porque o feedback ele é compartilhado entre o professor e a instituição a BTC ela também analisa os feedbacks por quê? porque a gente sempre parte do pressuposto que como a gente define como que vai ser dado a estrutura da aula se tiver algum problema ou tem dois pontos de erro que pode acontecer ou a estrutura que a gente desenhou ou eu professor ou os dois então é assim que a gente define e eu lembro que a gente avaliava o Rabib já estava na BTC nessa época eu falei assim Rabib eu acho que a gente vai precisar dar uma alterada aqui um pouco na proposta de algumas disciplinas porque olha o feedback que está tendo aulas de comunicação negociação e até outras aulas acho que o jeito que a gente dá aula precisa mudar é difícil porque é mais um processo de adaptação a gente começou a dar aula num cenário completamente diferente onde o pessoal gostava de piadinha então às vezes o pessoal você entrava numa sala ali da BTC nos primórdios às vezes eu chegava assim olhava assim e estava todo mundo dando risada eu pensei será que a aula já começou porque estava uma zona caramba todo mundo dando risada beleza aí quando eu fui ver era aula mesmo mas era o professor muito mais aberto nos temas que estava abordando hoje em dia a gente sabe que a sociedade muda então se a sociedade muda os nossos cursos eles precisam mudar também porque a gente foca no cliente eu falo assim ah não o meu produto é bom eu não vou mudar pode ser a pior coisa que uma instituição uma empresa pode fazer então a gente foi se adaptando mas por que? por causa do feedback como a gente se propõe a enxergar o feedback como uma ferramenta fundamental tanto para o desenvolvimento dos professores quanto da própria instituição então a gente se adaptou mas é engraçado isso mesmo teve muitos comentários muitas coisas que a gente foi sentindo e aí teve uma pergunta que me perguntaram que fizeram ali também no Instagram que foi o seguinte o curso da BTC atualizado pessoal se vocês soubessem a gente atualiza material todo santo trimestre trimestre porque que acontece aula de análise de demonstrações financeiras a gente pega a última demonstração financeira que as empresas divulgam como elas divulgam trimestre a trimestre a gente vai atualizando isso para todas as disciplinas se a gente acredita que tem alguma coisa nova ali que faça sentido dentro da grade a gente coloca tanto é que as vezes eu começo com o material e aí eu falo pessoal putz aconteceu lojas americanas agora no começo de janeiro e quando a gente preparou o material não estava mas ó eu já vou mandar uma versão na segunda aula porque a gente vai analisar casos americanos aí tudo é legal então a gente sempre está adaptando e é por isso que é interessante a gente tem na BTC um benefício que todo mundo que faz um curso da BTC virtual ele pode refazer o curso quantas vezes quiser para frente aí vai ter gente que me pergunta mas tudo bem eu já entendi o intuito se eu fiz o curso faltei etc eu posso refazer o curso de novo pode mas se você esperar um tempo talvez o curso seja diferente por que? porque a gente vai adaptando que nem a Customer Lifetime velha como foi um negócio que começou a ficar muito em voga principalmente nessas startups etc a gente ensinava isso de uma forma bem fácil em matemática financeira vamos começar a fazer essa discussão um pouco mais aberta na parte de marketing ou na parte de estratégia e vamos colocar um case aí pô legal porque está todo mundo falando sobre isso então vamos adaptar então acho que isso daí também é uma coisa interessante que eu queria responder aqui que foi uma pergunta relevante aqui que me mandaram e isso é interessante também porque você ver o mesmo conteúdo com diferentes pessoas explicando acredito que faz com que você tenha uma consolidação melhor porque cada um explica de um jeito às vezes é uma palavra que o Habib falou que eu falei nossa agora faz todo sentido ou então o Renato explicou de um outro jeito que eu falo agora fez sentido então ver também de diferentes formas acredito que seja muito bom para o aprendizado exato e é engraçado porque os nossos alunos eles utilizam pouco esse benefício pouco deveria usar mais pois é ainda quem sabe apesar de que a gente tem alguns alunos de turmas incipientes turma 2 3 4 que acaba voltando não só porque quer ter uma visão nova ou fazer uma reciclagem como a gente propõe mas porque sinto saudade das aulas porque quer ter aquele ambiente de novo e aí a gente consegue oferecer essa proposta para eles também mas é essa visão sua de um professor me trouxe um insight diferente também é algo que a gente valoriza muito porque apesar da BTC ter as aulas bem estruturadas e todos os instrutores terem a mesma base para dar aula cada um tem a sua história a sua forma de contar então acaba enriquecendo bastante você observar a mesma aula de dois instrutores diferentes e a gente força muito a barra para que novos instrutores acompanhem aulas com instrutores diferentes exato para realmente se desenvolver com uma base mais forte exato no no Zoom tem alguma pergunta para a gente também ir colocando aqui na roda tem uma aqui Bruno mandou considerando que dar aulas e acumular experiência prática se complementam entre si qual vocês acreditam que deveria ser priorizado inicialmente na trajetória profissional a pergunta vai de encontro com interesse futuro de fazer uma transição de carreira para a área de consultoria empresarial entendi eu posso começar na minha visão mas depois eu passo para a Bárbara que é o seguinte o que vem primeiro ovo a galinha é interessante se você tenta diversificar sua carreira e depois buscar o conhecimento ao contrário eu vou falar o que aconteceu comigo porque eu não sou especialista nisso mas uma coisa que eu sempre acreditei na minha carreira antes no início da carreira é que base de conhecimento sólido em negócio seria o grande alicerce da aceleração da carreira sempre acreditei nisso e aí eu acredito que se você tiver bastante conhecimento em diversas áreas da administração por exemplo eu acho que mais cedo ou mais tarde você vai usar que é o que eu falei que você concordou que nenhum conhecimento é desperdiçado então na minha visão se você está trabalhando numa área você já por pela sua profissão você já tem que se desenvolver naquela área então a Bárbara está trabalhando com mercado de ações naturalmente no seu dia a dia você está estudando sobre isso e aí se você está com tempo livre para você querer abranger um pouco mais de conhecimento em outras áreas aí eu acho que faz sentido você estudar um pouco no caso da Bárbara vou estudar supply chain que nem eu estudei lá atrás supply chain por que? vai te ajudar? talvez ajude se eu for fazer uma análise da sequoia mas eu estou estudando mais porque eu acho que talvez esse conhecimento vai me trazer algum fruto futuro e aí só depois que você tem uma base de conhecimento sólida que você vai conseguir ter a percepção do que você pode fazer para o mercado que foi a Bárbara contou depois que eu tive aula de valuation eu falei assim pô é com isso que eu quero trabalhar que foi o que aconteceu comigo quando eu estudei estratégia eu era engenheiro ainda eu estava na Dickston quando eu li estratégia empresarial eu falei assim é com isso que eu quero é com isso que eu quero trabalhar então eu falo que o conhecimento às vezes te direciona para a carreira que você eventualmente pode ter eu tenho eu tenho nas minhas aulas de valuation tem três objetivos tradicionais da aula e aí eu falo assim pessoal quando eu dou essa aula eu tenho um quarto objetivo que é fazer vocês se interessarem para o private equity aí eu falo assim quem quem quer trabalhar para o private equity aí tem um aí eu falo assim eu vou fazer essa mesma pergunta no final aí eu faço aí tem lá vinte assim né aí comigo não deu certo mas você gostou de ações você gostou de ações mas é isso tem muito aluno que entra no GBP que não sabe o que quer fazer e aí conforme vai aprendendo vai fazer assim primeiro módulo é finance ah eu quero trabalhar com mercado financeiro aí começa a ter aula de marketing ah não agora eu mudei eu gostei da aula de marketing eu quero dar aula de marketing eu quero trabalhar com marketing putz meu eu gostei tanto de estratégia agora eu quero trabalhar com estratégia pô gostei de business modeling é isso que um analista de equity research faz é isso ah então é isso que eu quero fazer então por quê porque o conhecimento vai te abrindo as possibilidades que você pode ter então eu acho que o conhecimento vem antes na minha visão mas eu tenho o contraponto de que tem muita coisa que eu estudo eu falo nossa interessante mas eu só vou ter certeza se eu gosto daquilo quando eu estiver sentada na cadeira é então tem muita coisa que você olha e fala nossa acho que seria super interessante você lê na teoria mas quando você chega lá e você senta na cadeira é um pouco diferente sim né porque a teoria é uma coisa a prática é outra então pra mim acredito ao parecido com o Renato de que o conhecimento técnico ele vem antes mas pensando que você vai trabalhar com aquilo você precisa ter sempre a prova né pensando em carreira então vi isso cara parece ser muito interessante beleza vou tentar você precisa sentar na cadeira e e trabalhar com aquilo beleza gostei vou continuar não gostei próximo exato e aí você vai vai seguindo porque uma hora você vai se deparar com algo que te interessa e que você vai querer ser bom e aí sobre dar aula né eu acho que é muito difícil você dar aula sem ter nenhuma experiência prática exato mas você não precisa ter 30 anos de experiência prática pra começar a compartilhar conhecimento isso então uma vez a gente falou aqui sobre a síndrome de impostor uma vez passada essa barreira eu acho que com um pouco de experiência prática e muito estudo você já consegue começar a compartilhar e não precisa e talvez nem deva esperar estar consolidado na carreira porque como a gente falou aqui dar aula também ajuda no desenvolvimento de carreira exato tem muita gente que acha que ah vou começar a dar aula porque eu preciso ver um plano né de saída né ah eu vou ficar velho na minha profissão aí eu preciso ter uma renda então eu preciso dar aula né pode ser uma opção se você tem esse objetivo pra desenvolver a aula talvez não seja o melhor ponto de engajamento eu acho que a melhor coisa que você tem que ver na profissão de ensino é o quanto que isso vai te desenvolver pessoalmente e quanto que isso pode trazer de benefício pra sua profissão atual eu acho que se você tem essa motivação eu acredito que é a motivação que vai fazer você amar dar aula acho que pode trazer pra sua vida profissional e o que eu acredito que é interessante também pra mim dar aula é algo que oxigena porque quando você trabalha você tá ali você vai pro escritório todos os dias você lida com pessoas que fazem algo parecido com o que você faz quando você entra dentro de uma sala de aula você tem 40 60 pessoas diferentes que fazem várias coisas diferentes então eles te perguntam eles te fazem provocações eles trazem coisas que você nunca tinha parado pra pensar então pra mim aula além de todos os aprendizados e tudo que a gente conversou aqui oxigena então é bom pra você conviver com pessoas de uma faixa de idade diferente da sua muito bom ó tem mais duas perguntas aqui pra gente fechar então pois é como faz pra ser instrutor da BTC como faz? olha uma das coisas que a gente fala é se fez algum curso da BTC já tem meio caminho andado por quê? porque quem tem aula na BTC sabe que a metodologia é diferente essa é a primeira coisa a segunda coisa ter bastante profundidade de conhecimento nas áreas que tem interesse em lecionar acho que isso daí também é o segundo pré-requisito e o terceiro é ter didática e aí a gente tem todo um aparato pra tentar ajudar um instrutor novo a se desenvolver pra conseguir dar aula no modelo que a gente acredita que seja o ideal na minha visão os dois últimos pontos do Renato se resumem a ter vontade exato porque se você tiver vontade você vai sentar você vai se dedicar você vai parar pra pensar e falar cara qual que é dentro desse framework que o BTC me dá qual que é a melhor forma de eu estudar isso daqui então além de ter feito o curso acredito que é ter vontade então vontade de se aprofundar e vontade de ser um bom professor exato e abrindo o processo seletivo tem entrevista tem aula teste e tem que ser aprovado ou aprovada então parte técnica última pergunta então pra finalizarmos quais as principais habilidades e qualidades essenciais pra ter sucesso em business na opinião de vocês vocês falaram de finanças sim é o GBP ele começa com uma pergunta né qual que é a pergunta o que é sucesso pra você então essa pergunta eu acho que ela é uma pergunta bem bem difícil de responder porque eu acho que cada um tem uma métrica de sucesso diferente então o que é ter sucesso em business né é você chegar a cargos altos é você ter um ambiente de trabalho bacana onde você consiga fazer outras coisas então eu acho que a pergunta eu vou responder da seguinte forma defina você o que é sucesso e a partir disso você vai trabalhar pra você conseguir alcançar isso no geral eu aí eu vou contar o meu caso que é mais fácil né eu queria pelo menos na minha visão chegar a algum cargo de liderança dentro de uma empresa isso que seria o meu objetivo de carreira eu queria liderar pessoas etc e pra eu conseguir chegar nesse patamar conhecimento de negócio foi fundamental então assim aprender eu queria ser diretor de operações ou um diretor com um escopo bem abrangente então ensino generalista sempre foi uma base que eu achava que seria o ideal mas assim nem sempre isso é o sucesso profissional pra outras pessoas então eu falo defina o que é sucesso pra você e aí depois você vai atrás entender o que você quer é fundamental né porque senão muitas vezes você pode ir correndo atrás de algo que você acha que você quer aí você chegou lá você fala nossa não era isso que eu que eu de fato queria mas pensando em progressão de carreira e aí pensando em sucesso depois você já definiu o que é sucesso tem alguma alguns fatores que eu entendo que são fundamentais né pra você de fato ser um profissional de sucesso então primeiro você ter conhecimento sobre aquilo você ter base técnica você saber se comunicar bem porque não adianta se você não se comunica bem você não consegue seguir porque à medida que você vai subindo você vai ter que gerir pessoas então você vai ter que cada vez mais conseguir passar passar a sua mensagem ensinar as pessoas então você precisa se comunicar bem e algo que não é tão óbvio bons relacionamentos é uma boa rede de networking é fundamental pra que você tenha sucesso profissional porque esse networking ele vai te trazer novas ideias vai te apresentar novas pessoas essas pessoas vão falar de oportunidades que você nem sabia de coisas que estão acontecendo então esses três pontos pensando que já se sabe onde você quer chegar você ser bom você se comunicar bem e você ter uma rede de networking forte eu acredito que te ajude no sucesso profissional eu concordo eu ia falar complementar falando de relacionamento que bom que você falou e a gente também fomenta isso com os alunos com os eventos presenciais que a gente oferece então pra quem é aluna pra quem é aluno sabe que tem os eventos BTC Reunion BTC Athletics onde a gente fomenta esse relacionamento de uma forma leve não necessariamente com interesses uma coisa artificial algo natural mas que é desenvolvido com pessoas que tem interesses em comum acho que esse é o grande objetivo e bom aqui temos a última pergunta acho que a gente pode finalizar por aqui queria muito agradecer a presença de vocês Bárbara muito obrigado por ter vindo aqui participar desse podcast com a gente eu que agradeço o convite o BTC foi fundamental na minha trajetória de carreira então é um prazer pra mim estar falando com o Habib que também foi meu instrutor e com o Renato que me ensinou o Valuation que é com o que eu trabalho hoje muito bom Renato obrigado também pela participação legal obrigado Bárbara obrigado Gustavo e pessoal se vocês estão pensando em dar aula uma mensagem final que eu queria passar pra vocês é o seguinte tem muita gente que busca ser relevante ou pro mercado pra sociedade como um todo se você buscar isso dar aula é um negócio muito satisfatório por quê? porque você dar aula e você perceber que você mudou de alguma forma contribuiu com o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas e elas te falarem isso é aquele quick win que você às vezes não tem na sua profissão tradicional por mais que um chefe pode falar assim bom trabalho você fica feliz mas quando um aluno chega e fala assim olha a sua aula mudou a minha visão do que eu ia fazer e agora eu vou fazer isso e quando a gente vê que o resultado dá certo você vê que você mudou a vida de uma pessoa e como a BTC tem mais de 8 mil alunos que a gente já ministrou é uma satisfação muito grande então se você quiser ter essa satisfação como motivador dar aula é um negócio sensacional não precisa ser na BTC mas se dedica que dar aula é um negócio muito bacana concordo plenamente obrigado e obrigado você que acompanha a gente principalmente você que se inscreveu e acompanhou ao vivo e você que está acompanhando enfim em qualquer momento aí do ano ou dos anos que virão foi uma conversa muito frutífera acho que é muito interessante a gente trazer esse incentivo do pessoal para dar aula então queria agradecer de novo a presença de vocês e agradecer vocês lembrando que quem está acompanhando ao vivo vai depois acompanhar o e-mail porque a gente tem o sorteio dos cursos tá então de novo obrigado pela paciência junto com o final do programa ao final da minha voz também né pessoal mas é isso então uma excelente noite ou dia dependendo do horário que você está acompanhando a gente muito obrigado e até a próxima um abraço tchau tchau